Convida ai brisado, é o teu mundo Ave Maria Carai Boa noite Boa noite ai galera da live Boa noite Vamos ouvir os pra 239 pessoas Hoje a gente vai acompanhar o brisado no mundo dele Minecraft Dungeons Dungeons Eu fiz 1000G no Minecraft Já fica Nossa 1000 de 3000 Colocaram mais 2000 no bagulho O brisado O brisado depois pergunta porque que a gente não joga com ele Ele quer que a gente jogue o Minecraft com ele Ele pede direto Nós dois já estamos no jogo e o bicho ta lá ainda O que? Que que é Minecraft? Minecraft? Agora veio o convite Eu zarei o jogo no apocalipse Eu tenho que acompanhar o pato Será a porcaria do jogo de novo No normal Ah que se foda velho Você que me chamou pra jogar Pô e outra Eu instalei o jogo No SSD Eu nem ia jogar no SSD Eu ia jogar sem transmitir Eita Qual que parece aqui mesmo? Qual que é o meu Qual que é o livro do meu bonequinho aí Olha aí Olha aí pra mim Tá aparecendo aí? Tá aparecendo o meu bonequinho aí? Não 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 Eu sou o que tá do lado do brisado aí E aqui pra mim não tá aparecendo? Meu nível? Level Level? Não 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 Você tinha pra cima Você ia ver O seu nível Pra esquerda 72 O meu tá 72? Não O meu tá 72 Eu tô 23 Mas por que que Assim ó Aqui na minha tela tá O brisado 133 E Rage de U19 Em cima da cabecinha de vocês Não sei É o tamanho do pinto? Caralho tem 19 cm de rolos O brisado tem O brisado tem 133? Boa Meu Senhor Meu velho Tipo assim Você entra num jogo assim Pra jogar com o brisado Você fica tudo perdido Você não sabe nem das paradas Ele não te ensina Cara Você não sabe o que que é brisado Isso aí? Não 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 sei Aí vai gente Vamos pro mapa Vamos pro mapa Central de aventura É que não Não é Eu fiz a mina de redstone É que não É no mapa Selecionar missão Como é que é mesmo brisado? Como é que é mesmo brisado? Onde tem a mochilinha É porque a gente já foi né? Onde não tem mochilinha É onde a gente não foi ainda Eu não entendo você Porque o meu Aparece um Solzinho de check O meu aparece uma mochila Ó Já cliquei aí Já tá tudo Frater Só o DLC que eu não fiz Só vocês aceitarem aí Só vocês aceitarem aí A gente vai fazer DLC com o brisado O brisado que comprou ultimate É burguês Eu coloquei o áudio na sua live Já coloquei Ah é Você já abriu live também né? Você abriu também né Gil? Ah lá dá pra fazer uns dias aqui de graça Porque a sua abre do jogo já foi metade do bagulho Ô Gil Você não tá fazendo live não Não apareceu adicionar áudio aqui? Não, não tô mesmo O Gil tá virando um chinelinho até fazer live O castelo de alto bloco As salas estão repletas de soldados e feiticeiros Então fique atento e pronto para o ataque Encontre um grande troco Enfrente o artigo O que vocês estão me batendo velho? Olha o cara Cara velho O cara você é o chinelinho da Minecraft cara De o chinelinho das lives Pô já tô cansado Nossa dá uma rolada já canta velho Ai o cara Pô já tô cansado Ai eu sei Tô cansado Não sei se tu me sinto Eu tenho um lado aqui Eu tenho um level mais baixo né? Não sei se tu me matou Eu quero te matar Cara você vai tá? Eu tenho um nível mais baixo né? Eu não sei, vamos pra passear, pega essa ovelhinha aí. Ah, eu não vi dentro aqui, né? Pra aqui, pra cá, né, Gil? Não. Não, eu não entendi. Dio ali, level alto também. Pô, como é que se diz corretamente, nível ou level? Nível. O nível é brasileiro, que é a temporada do nosso. Eu sou americano. Eu sou inglês. Eu sou sniper americano. E você tá indo, velho? Eu tô seguindo essa bosta de prisada aí, sim. E eu peguei um pedaço de cheat aí. Eu tô jogando com ele, eu sigo ele sempre. Onde ele vai, eu vou. Então eu tava de errado. Eu tô começando a seguir aqui, velho. Tem um papagaio. Tem um papagaio aqui também? Tem um pote-pote. Tem um pote-pote que vem na edição ultimate, nem sei qual é. Ai, como é. Eu acho que é uma rafalda da ação. Gente, eu ia olhar pra pão grande aqui também. Ganhou. Esmagar Ih Conexão foi perdida com o Roche Vai pro jogo Iiii Iiii Essa internet do morro aí tá foda hein Logo no dia que eu vou subir live Ai eu faço a cena live A internet do morro aí tá foda hein Olha lá ó quem entrou Quem puxou a net do morro Você falou pra ele já Ligou o computador e puxou a net do morro lá do brisado lá O gato do brisado Ai caralho Ah voltou Eita Vai te dar uma merda Vai aqui O flash de baixo é em 2 segundos Vai te dar uma merda 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 Então que você tá com a manique Pode sair chegando Tem que me dar na merda É Ai se ele começa por se ele tem arma super poderosa ele pode te dar Ele nunca me deu nenhum dia Não Mentira 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 Não mas ele deu alguma arma pra você Ele jogou com a arma que a gente tinha Ah então é isso O que é que eu mais usar? Volta, volta, volta. Desculpa, cuidado. Eu retiro a acusação. Eu quero achar uma chave. Ah, então. A gente tá aqui. Dá. Só ingressar no jogo aí. Inclui o Ald aí. Tô transmitindo o Flash. Inclui aí o Ald. Senão você vai ficar mudo. Não era a chave não. Outro chinelinho de live é o Flash. Eu vou fazer live em tudo. Ele vai fazer a live e ele grava a janelinha do pano. Ah, carai. Tava a janelinha do pano. Ah, carai. Tava a janelinha do pano. Tu caiu? Não, o deal foi abrindo live. Não, não. Tá aberta a live aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Não, mas tem que incluir lá no deal. Ah. Não tem como. Não, é... Sniper americano. Tô aprendendo inglês pra casar com a Sarabond. Sim. Meu green card agora é a Sarabond. Ela vai vir pro Brasil. Vou pedir algo que faz a arma. Tá aí, pera aí pra você. Pau! Peguei já. Bora. E morreu. Calma aí, calma aí. Opa, tá chovendo. Aqui não viu. Não enjouou. Só tá. No céu tem. E morreu. Tava um calor. Pô, acabou minhas flechas, velho. Não sei nem porque acabou em me relaxar. Não tem hitbox. Mas não tem hip hop. Não tem hip hop. Qualquer medo. Com casa. Caramba. Facilidade para outra daquela região. Ah, não sei. Está chegando mais velha. Calma aí. Acabou. Esse jogo é legalzinho pelo som dele, né? O Vampira pega essa pegada aqui, né? Eu tava jogando no Cloud, vou tá sem nada, eu acho. Agora você tá na versão de PC? É, eu tô apelado. Tá na versão de PC ou Flash? Não tem dano, velho. Dropa aí algumas coisas pro Flash aí, brisado. Se não, ele vai levar uma pancada e vai morrer. E essa entradinha aqui? E essa casa em casa não entra não? O que é essa mochila aqui? E essa mochila aqui? Pô, eu tenho aqui mouse de intimação. Flash, pega uma armadura aqui, se não você vai levar pancada e vai morrer aí, velho. Não quer equipar o bagulho aí mesmo? Não tem, não tem, é só entrar no lobby. Ah, não sei. Não tem esse aqui não. Não sei. Aqui é aqui ó, aqui ó, no poço aqui ó. Ah, viajar. Ih, os caras ficavam pra trás, velho. Não. Os poços aqui, ô, ô. Cadê os caras? Ah, vantar aí mesmo, você tá com a chara. É, mas os caras não vieram não, você quer ir sem ele. Então, cadê os caras? Ô, seus diabos, deve entrar numa... Num poço aqui ó. Vai. Deixa eu achar aí. Vem aqui pro poço. Vocês já entraram? Tipo, pode entrar pelo poço ou pode entrar pelo principal. É, mas vai lá pra eles. Esse patrão tem um outro lado. Tô, tá. Tipo, encarar o time aqui. Viu, você não tem um carmeirinho daquele. V ... Virei uma... Virei uma... Uma... Virei um celular do nível 19 já. Viu e a equipe? Viu, cê tem um carmeirinho aí? Tô apertando o... Não, tem só esse porco Eu tô vendo, esse porquinho é besta, ele fica atrás da gente Eu tinha um pouquinho malhado Isso aqui O porco não faz nada, ele só fica atrás da gente Você só pede Não dá pra fazer Mas a caveada Eu não tenho Caramba, queimou de cabeça Acho que eles vão vir ali É difícil conseguir flash assim nesse jogo É difícil conseguir flash assim nesse jogo Pô, que coisa menor Eu ganhei no baú Caramba, a gente tá onde vocês vão sair Ó o bombão Aham Pô, é o curto você também Fala Aí Eles tão aqui mesmo Veio Valeu Esse é um companheiro aqui Não é brisado Não sei Brisado acho que é só um brisado Eu não tenho a pressa pra cima Eu não tenho nada que você fazer Tô Devei Eu sou o meu velho, eu quero que eu... Ele é bravo Pelo menos você ama o Niu, muito obrigado a mim. Ai, você é um dinossauro das antigas. Eu sou um dinossauro das antigas. Eu sou um dinossauro das antigas, velho. Eu já conheço. Eu tenho um flash também. Flash não? Eu tenho um flash, muito certo. Isso aqui no ar. E até a minha flash acaba. Eu morrei, eu achei que eu. Eu tenho uma figura aqui. Eu tenho um cem curado. Ai, fica na cura aí Já tô no nível 7 É, velho, você entrou na Calvus Viciado aqui Opa, opa Ih, eu quase caí do buraco Ah, ali, é 100 flechas, eu acabei de pegar Tá escrito assim, ó, 100 flechas 100 Não Ah, agora tinha Quem foi capinado aí, quem foi Alguém foi lançado O que é esse é o zúbio aí? É, o carinha tá Ô, quando der um intervalo aí Deixa eu ver se eu tenho equipamento melhor, galera Não sei se vocês vão muito lutar É, por mim eu paro aqui É, dá um tempo aí, deixa eu ver Não sei se eu, como é que tá o vídeo Tá, vai tacando pouca gente aqui, calma É, ó, eu tô Vai pra mandar a mensagem mesmo? Uh, não lembro Acho que sim Eu me curei sem querer É, não é, não é o ALT Ah Ah Ó, eu tenho espada Ah, que flecha, ó Uma burze Ah não, isso aqui é o arc, flecha Ui 23 Só que eu vejo só ter um item Pra dropar pra você aqui Chegou muito o pará Ah, tô no nível 30 Ah, eu nem lembro mais como é que joga essa monega aqui Só sei que foi um boneco foda Ah Tem que cumprir o parí, tem que ver não? Não ganhou, o frisado tá com 255 flechas Tem suprimentos aqui, platô Deixa eu pegar a flecha aqui Cadê? Tá lá? O frisado não dá Cadê? Ah Ah Ah, os caras Pega ali, pá Ah O frisado vai pegar o 30 A gente não sai É Nossa Ah A barulha 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse outro aí machuca gente Tô curto, tchau, tchau. Chat, chat. Patrota, curam-o nem frio. Ah, eu tô olhando o braço puxei. Por que essa garrafa puxei do rei? Não tem garrafa puxei do rei. Não tem garrafa puxei do rei. Aí, e aí? Agora você me vai de tal montando. Acabou sem dificuldade, é. E aí? Guarda belas, vá, vá. Morto, ele escapou para as muralhas. Isso, mata tudo. Herói, não o deixe fugir. Se tivesse no jogo ia matar todo mundo. Aí era um jogador. Aí era um jogador. Acho que era um jogador. Vamos zerar? Vamos nada. Tem dois jogadores. Não, mas a gente não foi nem no castelo. Tem mais um mês aí, cara. Posso ficar até o fim do ano sem jogar. Posso ficar até o fim do ano sem jogar. Minha cota de G já foi. O baú, velho. O baú, tipo, a gente já tá nível alto. Olha o brigado do nada no chopp. Pena leve, 39. Parar, mas veio um bagulho de 35 aqui. Melhor que o Leon, velho. Pra mim veio um bagulho de 39, velho. Meu Deus, veio muito. Ah não, meu é 105. Ai, peraí. Peraí que eu tô trocando de armadura. Colocando as coisas melhores. Peraí que eu tô trocando de armadura. Pela hora vocês vão esperar. Espada, eu preciso de algo acima de 35. Aí... Não posso fazer nada. Eu tenho uma 103 aqui, velho. Não dá pra dropar, velho. Então, mas como que será que é a proporção de 103 no meu mundo? Pode ser que no meu mundo seja só 20. Mas dropa ela aí, velho. Se você não tá usando. Que dropa? Que dropa. Você entra nela e tem um botão pra jogar. Tem não, velho. Tem que embrulhador aqui, ó. Olha aqui no embrulhador. Aqui dá de presente. Ai, flash. Te mandei uma armadura. Caraca, custa 100 dinheiros. É, você achou que o presente ia ser de graça, velho? 150 dinheiros, cara. Onde que fica, meu? Eu te dou um presente de volta, Gil? Deixa eu ver o que que eu posso te dar. Você recebe um inventário, né? Ó, vou te dar um presente de volta. Vou te dar uma lança. É, pato. A gente já fez todas as fases. A gente vai esperar uma campanha para esse palco. Eu ganhei a lança. Boa, valeu. E o que que você deu? Uma espadinha pra isso aí. Uma espadinha. Cadê? Não veio ainda. Já foi, já? Já veio? Ah, não. Não foi mal, foi mal. Não foi mal. Não foi mal, viu? Não foi mal, viu? Valeu, Gil. Trinta e sete, Gil. Valeu. Valeu. É uma armadura preta e douradinha? É. Dois acima do meu, Gil. Valeu. Trinta e sete. E a minha lança? O que que foi pra você? Foi muito baixo, né? Pode descobrir a missão? Pode descobrir a missão? Deixa eu ver o que que tá faltando ainda. Calma, né? Palma, tá uma parça, ó. Não, não. As abóboras, a gente não fez ainda. Tomara, fez? Caraca, não. Não tem mais como é que joga, minha véi. Não tá com a mochilinha. Não tem mais como é que a gente fez. Tomara, tem mais como é que a gente fez. Tomara, tem mais como é que a gente fez, pô. Mas não tá com a mochila. A caverna, a caverna encharcada a gente não fez. Não tá com a mochila. O que que a caverna encharcada? Essa aqui. Pode chamar? Vou chamar, hein. Ó, são secretos aí, cara Então, vou fazer, eu não fiz ainda Ganhar a conquistinha Eu coloquei o pedido aí, é só vocês aceitarem Eu aceitei Você tinha que deixar de ser fraco e jogar no modo apocalipse Ah, que modo apocalipse, rapaz Primeira vez que eu tô jogando, você quer me pôr no modo apocalipse? Esse aqui é me pôr no modo apocalipse Aí, vamos embora, seus Ok, eu tenho que deixar preparado pra... Está chovendo, então Ó, aqui os homens ficarem maiores Nessa fase os homens estão maiores Alguém ficou por trás, é o... O veio do Zap Zap Quem é? É o King of Zap Zap É o King of Zap Zap E aí Já tirou a 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 Eu peguei esmeralda Peguei esmeralda Peguei esse monstrinho de pedra aí e peguei um minerador de metal, era isso que tinha pra mim A 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 Acabou A 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 B A KAI walking e B vai A A A A A A A B A cancelar a granada é a mesma coisa, é o X. E pra curar, será? Olha, ele tem roda de ordens, ó. Reagrupar. Vai se curar, Brizado? Olha aí no manual aí. Ah, cara. Por que, cara? Deixa eu jogar em paz. Cura, cura, mano. Brizado, cura. Eu quero jogar. Não tem cura. Acho que esse jogo não tem cura, não. Esse jogo é levar a pancada e achar a cobertura e ele se auto-cura. O Dio, a... Draw Distance dele é muito bom, né? Você consegue ver lá no finalzinho, ó. Ô, Gato, não acabou a Kutsen ainda? O Gato dormiu, velho. Acabou de... Acabou de iniciar aqui. Ah, então convida a gente aí pra ir ter o mundo. Eu tenho que tirar o HUD, né? É. Configurações, HUD, sem HUD. Se você tá jogando em português, quiser tirar a legenda, é em áudio. Não, é vídeo. Pra tirar a legenda, é vídeo. Ah, dá pra ingressar lá, pô. Dá? Dá. Vamos lá, então. Vamos lá, Brisado, lá, pô. Mas tirar a legenda? Gasto. Por que que eu vou tirar a legenda? Porque o jogo tá em português, eu não sei. Isso aí é gosto. É, mas daí vocês começam a falar e ninguém entende nada. Ah, Brisado. Ô, Brisado, você tá na minha live. Brisado, eu vou fazer que nem o Titã, velho. Você tá na minha live, velho. Você tá na minha live, velho. Vou fazer que nem o Titã. Você tá na minha live, velho. Eu não te chamei... Eu não te chamei aqui, velho. Quem que é esse cara aqui? Eita, jogou a uma janela. Fiz um cara no meu mundo, cara. Fiz um sacanagem. Os caras já estão se matando, já. Ó, a Paz Justamira apareceu aqui na Dico, ó. Ah, o cara fala que tem que usar roupa diferente. Não faz os bonecos iguais, mas ele tá usando a mesma roupa minha aqui, velho. E que que é esse aí? Olha lá, os irmãos têm o mesmo gosto, velho. Olha lá, olha o cê também aí de regatinho aí. O que que você tá falando aí? Ah, mas tá calor, né, velho. O cara fez a mesma tatuagem que eu, velho. Tá invejoso, cara. Ih, parece que é o mesmo esquadrão, então. O Juninho também fez ou não? O Juninho não. Não, todo mundo fez. Ah, Maria? Da Maria, é? É, é, é. É, é o esquadrão. Dá muita bolha, velho. Tá vendo? A gente é tudo o mesmo esquadrão. Só o brisado. Esquadrão é o marinho. O brisado é o Miguel. Mas eu sou do Brasil, velho. VIVA DILMA! Como é que pega as coisas? É o A que pega? É o A ou o X? É o X. É o X. É o X. É o X. O brisado chegou aí, vamos ver o brisado. O brisado não vê. Ó, quando você vê o mata andando, é o brisado. A câmera é só essa ou dá uma afastada? Só essa. Ó, mas você tá vendo que minha pet aqui é do Brasil, né, velho? VIVA DILMA! Ó, o brisado, ó, o brisado! Ó, esse é o de aluguel, ó. É tudo, ó lá, parece que o cara veio do escritório pra guerra, tá ligado? Barba de lenhador. É. Tudo social, ó. Por lá, você não tá com calor não, velho? Aqui é Bolívia, cara. Pô, um negócio legal aqui que eu não vi no outro é a pele ficar molhada tão bem assim, cara, que parece que tá mais legal que lá. Eu acho que eu fico olhando a pelinha dos outros, velho. Vamos lá, bora. Onde que tá levando? Não, dessa vez é o gasto que manda cal, velho. Não, você é o cara da logística. Não, vamos decidir. Eu vou ser o cara da logística? Eu não, eu não. Vamos decidir aqui agora. Cara intendente, mano. Eu vou ser o cara da logística de novo? Pode ser, velho. Então, beleza. Deixa eu ver. Esse jogo aqui é mais fácil, velho. A gente tem que ir pra missão da história. É... O tio de Pak Kataru. A gente tem que ir lá localizar o tenente Santa Blanca. Só pegar um carro e ir pra lá, bora. Ele vai trazer informações sobre o mundo. Pé de caminhoneta, 4x4. Ah, deixa eu explicar uma coisa aqui pra você e o Gil. Pera aí, Gil, pera aí. Ô, Gil, o Brisado já sabe. Tá patinando no barro aí. Pera aí, caralho. Deixa eu falar. Essa rádio que tá tocando é a rádio do jogo. Tem musiquinha. Esse radialista é muito louco, velho. É só uma rádio só, né, Brisado? É. É, né? Já pensei. É muito louco, velho. Vê se tem um botão trocar a rádio aí. Pera aí, Gil, pera aí, Gil. Não, então é uma rádio só. Vambora. Já quebrou o vidro. Só seguir reto aí, Gil. Vai dar lá. Olha o cara, velho. Tá amassando tudo o carro. E o botão pra desligar o rádio, Brisado? Qual que é? Tietinha pra baixo. Esse aqui não tá tocando música, não. Você desligou, Brisado? Desliguei. Brisado desligou. Liga aí, Brisado. Tem que ouvir. Eu não consigo desligar. É só o motorista. O motorista que manda na rádio, né, Gil? Pra trás. É aqui mesmo? É. É no final da estrada, né, Gil? É aqui. Aqui não tem informação, né, Gil? Tem. É aqui? Não. Falta um quilômetro pra ainda. Acho que vai encerrar numa base, tá ligado? Uma cidade, sei lá o que que é. É ali, é ali, tá vendo? É aí, Gil? É aí, Gil? É aí, Gil? Você tá indo, Gil? Tem inimigo aqui, Gil? Caralho. Nossa, você me falou, velho. Nossa, desceu por tudo, velho. Estaciona perto dessas condas aí, ó. Estaciona ali nas condas. Vamos atirar vantagem dessa nova situação. É, velho. Não chegou na cidade, Florel? No final, então. Não, é tipo uma base. Ó, os caras chegaram aqui também, ó. Pô, o Brizado, você é um bom motorista, hein, velho. O Brizado chegou montando o carro ali no Mayfield. Ó, aqui a gente tem que soltar drone. Aquelas paradas do outro jogo. Só que não dá pra camuflar, tá ligado? Camuflagem é ficar atrás dos carros. Aquele cara ali em cima já pode mandar bala, né? Como é que pega a cover? Como é que pega a cover, Brizado? Mesmo sempre. Não. RB? Não, não, RB não é. RB. Não, RB pega a cover? Nossa, já... Já mataram, maluco? Aqui, né? Nem termina de escanear com o drone? Ah, os caras tão subindo o morro, eu tô só vindo. Eu sou o cara da logística, eu trouxe vocês. Agora a guerrilha é com vocês aí. Eu sou o cara da... Eu tô vendo o alvo. Vamos avançar. Bora localizar o inimigo. Os caras tão... Os caras tão invadindo o morro aqui, de Petrópolis, e nem avisam. O vidro é erguido aí, velho. O drone está ativo. Ai, caralho. Soltei o drone aqui. O giber erguido foi foda. É, agora você solta o drone, né? Fala pra gente, você soltou o drone, o que você está vendo? Tem que falar pra gente, porra. Tem dois soldados, tem dois soldados. Enviando o drone. E tem um porco. Boa. Boa. É, a gente tem que localizar o tenente, que ele a gente não pode matar. A gente vai ter que interrogar o tenente, porque o tenente tem que ficar vivo. Vai fazer de novo. O tenente tem que ficar vivo. Se você tiver mira do cara que está sentado no tambor, ele é um matoto que está dançando, hein? Está com o silenciador já? Estou. Cadê o gasto? Já subiu? Estou lá, estou tendo a visão de um aqui. Pega aí, ajuda o Dio aí. Vai vocês dois aí. E aí, mano? E aí, mano? Tem um atrás dele. Vai, vai, Brizado. Vai, Dio. Vai, o gasto. Demora, hein? O Brizado, eu acho que ele foi pelo outro lado, velho. Foi pelo outro lado de porra aqui, cara. A gente tem que espalhar. A gente está invadindo por dentro. Vai todo mundo junto aí, e morre todo mundo. É que o Brizado é de aluguel, né, velho? Ele não foi treinado com a gente. Uma guerrilha de uma guerrilha, você não vai todo mundo junto, velho. Porque aí é bom isso. É, mas a gente está fazendo... Mas a gente está fazendo tudo bonitinho aqui. Ah, mas cadê a imensão aí? Cadê a imensão? Cara, a gente veio de um esquadrão treinado. A gente nem precisa conversar mais. A gente já zerou um jogo junto. Só tem os kits de cura aqui, ó. É o X, né? Já pegou, já. Ah, tá vendo o cara ali, Dio. Pula a grade, pula a grade. Ah, deixa eu falar uma dica pra vocês que no outro também tem. Quando eu dar um trovão, se você não tem silenciador, dá pra atirar junto com o trovão. Tá ligado? Que bom, mano. Será que o Tenente é aquele cara ali na frente? Eu estou com o drone aqui olhando. O Tenente é o cara que está com o binóculo lá na frente. Ele está com o binóculo? Ele está virando pra onde? Ele está com roupa social. Ele está com roupa social. Tem que pegar ele. Tem que mirar no joelho. Não, é que precisa, cara. Eu estou achando pra ver ele. Também. É o Y, tá? Pra interrogar. Isso aí eu lembro. Tem gente lá embaixo. Peguei ele. Interroga com o Y. É o seguinte... É o seguinte que eu responde minhas perguntas, eu te meto uma bala nas tripas e te mexe com o rel earning a merda. Que esse cara do binóculo? Que pode matar? Não entendas? Pode. Pode. Mata pelo mundo. É o seguinte? É o seguinte... O que eu faço? Tem dois, então na guarda Beleza, pegou uma informação Vamos voltar pro carro É bom, cabrão É uma informação Vamos voltar pro carro de boa, né, galera Porque pode ter reforço Não podemos arriscar nada Tem muita coisa em jogo nisso aqui Vamos lá No carro eu vejo pra gente Tem que ir Olha um porco ali, velho Que porco bem desenhadinho Mataram o porco Eu escutei aqui o pipoco Foi um cara nova Um ladroso, velho Daqui a pouco tá o cara Eu tô do lado do porco aqui Eu caí, tô do lado do porco Que legal, o carro suja tudo, velho Peraí, Gil, que eu vou ver onde que a gente vai Dio, a gente vai pegar a reta e a esquerda na próxima Bora Os cara tão vindo Espera os cara, né Eles tão vindo de combi, velho Deixa eu ver se A esquerda aí, ó Nossa, Gil, cuidado, velho Nossa É piloto, velho O Gil escapou Mas eu acho que o brisado não O brisado tá tomando algumas rodas o turista e aqui o turista é foda direito o turista é foda cuidado não dá pra ultrapassar aqui tem mais movimento que é social tá ligado é civil você sabe o que significa de carros não se passou ela é aquela ali eu falei segue reto o banheiro para soltar o batido é seguir reto agora é só vai virar lá no final ó e aí segue reto aí mesmo é reto velho ele tem um pouco de detalhe aqui o dj perico sendo nostálgico na rádio santa é bonita esse jogo sempre foi bonito e ele ganhou melhor no onyx e depois no series também o dj esquerda no asfalto aí a gente vai invadir uma fazenda que tá uns 500 metros daqui tem um helicóptero lá essa fazenda aí ó tem que parar e ver o que a gente vai fazer mas ele não tava 500 metros não eu andei 100 metros só é então mas é essa fazenda você não vai parar bem em frente os caras que chegaram destruindo isso que é o esquadrão mesmo velho esse cara para na frente da fazenda eita porra tudo armado deixa eu ver o que a gente tem que fazer nessa fazenda que eu não vi a gente tem que libertar o amaru efe 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 eu vou pela plantação de milho que eu sou mais não sou louco eu vou lá por trás é plantação de milho chega aí galera plantação de milho aqui ó vai dar os caras vão ver vem pela plantação de milho eu já joguei esse jogo carai desculpa da espada vocês estão me vendo aí solta um drone para a direção contrária que a gente veio plantação de milho tem um corpo morto aqui aí é a frente da fazenda aí vai sair pipoco dá pra gente matar os caras tudo quietinho os caras não estão me ouvindo a gente só não pode deixar o cara conseguir aí você fala aqui plantação de milho eu não tô vendo nem aqui nem plantação de milho direção contrária do que a gente veio solta um drone aí vai ter uma plantação de milho na direção contrária cara a gente estava no mesmo carro a gente ia ser um do lado do outro era só você ter falado você fala depois que você já foi pro bagulho então eu tô lá na plantação de milho é o lugar mais fácil pra gente invadir pra matar os caras sem fazer barulho os caras vão notar gente ah já notaram agora esquece a plantação de milho agora a gente tá com uma lenta só vamos fazer o seguinte eu tô indo por trás da fazenda vocês ficam aí vou fazer um pouco cruzado tá nós três daqui eu só sei que foi na plantação de milho mas era pra matar todo mundo quietinho né é onde que é plantação de milho ó cai aqui do lado que a gente veio caiu o gás, caiu o gás eu tô indo lá eu tô indo lá me vendo, tão me vendo me cobrei tentando me cobrei peraí que eu tô atirando o silenciador boa boa viu o gás levantou? levantou o gás? levantou, levantou gente bate uma árvore ai ó vamos entrando, vamos entrando agora isso, vamos invadindo agora tem um estojo de armas aqui tem um estojo de armas aqui tudo lá tá velho mesmo ó tem um cara aí conversando tem um cara conversando aí ai caralho sai, sai, deixa eu entrar nessa porra o cara trancando a entrada velho cuidado não pode deixar o cara morrer lá, 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 direção da estrada direção da estrada peraí peraí inimigo abatido quem vai deixar o cara aí? vai vai lá, conversa com ele é o x é o x acho é bonito o jogo jogo de eu jogo bonito vamos tirar ele vamos pegar o helicóptero agora dá pra pegar carne o porco aqui? dá não, não sei você matou o porco? cara esse jogo tá bonito mesmo velho mataram o porco ali velho vamos ver se dá pra pegar não não dá pra pegar nada não só mato que pura diversão deixa eu ver pra onde a gente vai galera ahn tem munição aqui é, alguém tem que conversar com ele lá pra ele vir junto com a gente eu cliquei e ele falou vamos tirar você daqui mas ele não conseguiu não acho que se apertar o x ele vem junto ou é da ordem? vê se é a RB 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 e... você tem que ter dificuldade pato deixa eu ver se eu consigo falar com ele é a grupa vocês tem que ter dificuldade falei, falei avançado avançado então tá certo dá ordem pra sua equipe sai um nossa varou ai ele não quer vir quer ver que já começou a bugar não ai ele ta vindo ele ta vindo ele ta vindo galera vamos ele vai seguir quem falou foi ele eu acho não sei se foi o Dil ou se foi eu entra no helicóptero esse ali é é deixa ele entrar na parte do passageiro ali porque se não ele vai ficar disposto é o x pra entrar? é vai lá deixa eu ir no passageiro se ele não quer ir não sei como liderar ele calma ai ai eu apertei o x ele vem junto agora para ele subir no helicóptero você ai qual que é o botão? fala pra gente ai é o x vai subir no helicóptero sobretudo é o x e o cara? ele não sobe eu acho e o cara vindo? eu acho que sobe a gente tem que tirar ele daqui pô calma ai calma ai deixa eu ter um tag ah ele foi agora qual que é o botão? é o x só que tinha que estar liderando ele pronto agora eu não consigo subir no helicóptero só no x bora a cara a gente tá de helicóptero fazendo barulho no maria cheio de inimigo parabéns pra gente ser ai é só voar abaixo deve ser que nem no outro pô tem um pontinho de exclamação ali na rua ali embaixo deve ser com boi interrogação ah não exclamação andando lá tenente 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 é a informação então mate o tenente ai ó a gente vai virar pra esquerda agora brisa ô vira pra esquerda aí o helicóptero é eu tô virado aqui agora vai reto vai embora reto exato ah esse aqui é mais fácil parece que é mais fácil que o outro é bem mais fácil hum hum bem mais fácil pra esquerda pra esquerda aquele sinalizador ali é o que não sei eu tô no gps ó essa base é dos caras onde a gente vem interrogar os caras sabe onde a gente vai agora a gente vai voltar pra onde a gente saiu ali aquele morro lá ó a gente vai tá resgatando a nossa casa ô ô gasto acho que aqui você pode voar alto viu aqui não tem aquele negócio de anti-aérico pegar você alto não pode ir pra esquerda vira pra esquerda hein não é um pouco pra esquerda é aquele morro de onde a gente saiu ali tá vendo a casa nossa lá ó na esquerda aí no meio do morro na esquerda agora baixa aí pode abaixar já ah não é no nosso morro não é aqui mal chegou já é nesse dia né passou passou é aqui é aqui é aqui é nessa fazenda aí tem skill pra comprar também é nesse barraco aí é nesse barraco aí o que que é skill? habilidade não sei não sei não comprei ainda não é isso que é isso que dinheiro deve ser munição é pode entregar ele pode vai passar uma cutscene hein daí todo mundo fica em silêncio que vai talents o dil da um x na portinha pra abriga e concebe em é um e o santa blanca não é o mais gentil dos anfitriões aqueles aúcas os demônios me interrogaram Vamos dizer Que suas palavras amorosas me fizeram vomitar Mas os métodos não eram Não eram Seus nomes eram Yuri Polito? Sim, Yuri Polito Esses merdas torturaram Rick Sandoval enquanto o sonho o interrogava Que eram muito eles Yuri Polito Nós só vimos ricaros comuns quando libertamos Amaro Mas faz pelo menos três dias que eu não vejo Yuri Polito Talvez quatro Não sei onde estão agora Precisamos de informações Vamos procurar em cada vila e acampamento até achar alguma coisa Alguém deve saber de algo Reúnam documentos, hackeem computadores, interroguem tenentes hostis, falem com civis O que foi necessário A gente vai lhe dar cada pedra Esse jogo aqui tem enredo pra filme, cara Tanto que fizeram filme, né? Mas não na Bolívia Em um país fictício Deve ser uma bosta Eu não consegui assistir Atenção, o dossiê da Bowman sobre Yuri Polito está chegando Atenção galera, a gente tem que achar o Polito Homem de helicóptero, né? Essa é a análise sobre La Yuri e El Polito Olha só o que tal, os caras Os caras de blusa, viu? Lembrem-se de conferir as instruções de Bowman sobre a cadeia de comando deles O cara no comando da segurança é El Muro, na muralha Guarda-cotas pessoal e amigo de infância de El Suenho Paraqueles, como é que compra? Eu quero comprar Fechado Bora, apagar o Polito Primeira informação está à nossa direita, a mais ou menos uns 5km Isso, reto agora Um pouquinho para a esquerda Tá naquela cidade lá A gente tem que invadir a cidade e achar o cara que vai dar a informação Acho que a gente para o helicóptero para pegar de volta Oi, o bagulho explodiu ali na frente, vocês viram? Eu vi Eu vi Ah não, rua lá na frente Tem que ser um local que não tem inimigo Ah, tem que ser um local que não tem inimigo Porque aqui está cheio de inimigo essa cidade Ih, usa aí mesmo, não tem que ter inimigo Vamos aqui então Faz o seguinte, é É, ali dá para descer depois, tá vendo? Ah, pode ser aqui Ô Dilso, comprou o paraquedas? Não, não tem ponto Passe ele para mim Olá, compadre Você é um problema que a gente tem que fazer com o gasto piloto, né? Olá, que tal? O cartel teve muitas baixas e os horrores causados por Yuri e Polito acabaram com ânimo Por aqui galera, sigam o cara da logística, por aqui Me poupa da retórica, Catari É só me diz o cara da logística Sou eu para vocês que votaram Ah, mas aí, cadê você? Cadê você? É isso que eu estou falando Eu sou boneco Eu estou seguindo o cara do Brasil Aqui ó Aqui, Dilso, perto do helicóptero aqui Quanto mais ele depender de nós para fazer essas coisas, mais nós vamos poder tirar dele em troca Não, é que nesse jogo aqui eu estou, dá para fazer uns personagens diferentes, aí faz todo mundo igual de novo Coloca o lado, Brizado Coloca o lado, Brizado Eu sei Ah, se o Brizado estiver paraquedas, ele desce por lá, velho Nossa, mas por que você está dando essa volta, velho? Só descer o barranco lá Mas o barranco não ia matar a gente não? Aqui dá para descer de boa Não, não ia matar não Ah, sei lá, eu só achei que aqui dá para descer de boa e vai ficar atrás da cidade, né? Para a gente invadir a cidade, tá ligado? E essa cutscene que está dando aqui? Cutscene? Aqui não apareceu nada O Brizado já pegou o cara, será? Não Pô, esconde as armas aí, escondeu, né? Senão o civil fica com medo É, mas tem duas me tranca nas costas Não, mas está nas costas, não está na mão, né? Acho que dá até para interagir com eles, apertar o X, eu acho Dá um soco na cabeça Vamos por aqui Cadê o Dio? O Dio ficou lá com o gasto? Não, já está descendo Só com o gasto O Brizado é do aluguel Não é do esquadrão Não é do esquadrão Por aqui, galera Tem armas liberadas Os caras já viram, né? Vamos atirar agora Alvo abatido Virou favela aqui agora, no Rio de Janeiro Está vindo um tiro Vindo um tiro lá de cima, perto da igreja Não é do esquadrão Caramba, o caras não pegou Caramba, o caras não pegou Prizado, pode invadir aí, que os caras estão atirando na gente Estou tentando matar o cara aqui, se o cara está intrudível Casa direita ali, a casa da cobra Cair aqui na frente da água aqui Aquela, aquele... Aí vamos nós Ah sei lá Cair aqui no meio do quintal, o baú de aqui Fala mais ou menos onde é? Naquela casa que você falou para entrar, do lado da porta Cobra? Porta, que é? Eu estou te vendo, velho Só que se eu falar que eu vou morrer Caso onde eu falei para entrar, caralho É, aqui ó É essa aí que você acabou de entrar aí, ó Lá do lado, você está do lado Tá, eu estou aqui, lá em cima Você está lá em cima? É, ok Bicho, já vou aí Spawner Outro lado Ah, Dio tem que comunicar, pô Tua merda, me acertaram Ah, estou te vendo agora Estou te vendo Pera aí Ó, o Dio já foi Caminhoneta Erra Acertaram, acertaram Aqui ó Não Aqui, acertaram Aqui ó Isso, bem reto aqui Tá, eu vou matar os caras primeiro Atrás da caminhoneta Vamos tomar tiro Ah, aqui Eita Ah, caí também Não leva tiro né Fui no teu local, dancei É, o cara mudou de lugar Dio, caminhoneta aqui ó, deserto, do seu lado esquerdo Tem um cara atirando, atira nele primeiro Aí salva a gente Atrás dela mesmo Atrás dela mesmo Bem do lado direito dela Salva o Gas primeiro O Gas primeiro O Gas primeiro Já era Já espalnei Então eu Tem três Tinha três Eu matei um Você falou Você falou Eu matei um cara Não, vocês passaram caralho errada Pô, tem um cara Você mata ele Eu tinha direito de passar uma caralho errada Que eu vi na caralho errada do Gas também Aqui não pega Aqui não pega Ai, caralho Ô galera, fica tranquilo É a primeira vez que a gente tá jogando junto Tinha quatro pessoas na sala da noite Que o agente do DEA, Rick Sandoval, foi assassinado O Dio É, ele não pode morrer que o jogo não presta Ô, por que a gente tá passando por de cena aqui? É, foi o que eu perguntei aquela hora, ui Quando você morre é primeira vez Eu acho que tu tem que participar P?.. Estranho Acho que alguém ativou um vídeo Eu acho que lá nas missões tem vídeo Se tornaram inseparáveis Um amor nunca visto Pra saber o que que a gente tem que fazer Potei o do lado de cima Um dia um botion chamado La Plaga foi pra emergência Todo baleado Foi uma situação delicada Mas Yuri e Polito conseguiram salvar a vida dele La Plaga ficou agradecido Encheu eles de presentes Convites pra festas exclusivas Até um carro novo Você levantou o cara O cara tá na cutscene É, eu tô na cutscene agora Eu acho que essa cutscene Quando a gente vai em missões lá Tem um vídeo lá pra abrir Pra gente ficar por dentro O que a gente tem que fazer na missão, tá ligado? Eu acho que é isso Eu acho que é isso O que fazem na província de Itagua Quando Santa Blanca captura alguém que se recusa a falar La Yuri e El Polito o fazem falar Eles que eram pessoas Como eu disse Tinha quatro pessoas na sala Na noite que Rick Sandoval foi assassinado Suenho Rick Yuri E Polito Mantiveram Rick vivo Enquanto o Suenho o torturava Ah lá, velho Acabou Do nada Do nada Chega um carro Com quatro caras Morreram, morreram, morreram Eu tô na caminhoneta com dois caras fazendo tocar em cima de mim Aí chega outro carro Eu tava vendo o vídeo Morri Morri dentro da casinha ali Quatro caras no vídeo Pô, tá difícil Você tá onde, brisado? Por isso que eu falei Vamos usar arma abaixada E tentar evitar o máximo combate Só que os caras viram a gente É, fui eu Não adianta Os caras veem a gente Mesmo que a arma abaixada Eles já começam a atirar Não A questão de arma abaixada São civis Pra eles não ficarem assustados Se a gente vem com a arma em punha Eles ficam assustados e saem correndo Vamos aí Tô voltando Aí, agora todo mundo junto Vai ser diferente Vou inventar de ver o vídeo Morri de novo Deu um caraquinho Quem tá aqui comigo? Dio Bora Dio Será que a gente busca alguém aqui de cima, Dio? Matei, os caras estavam em cima de mim Como é que vocês estão aí? A gente A gente vem sem Sem sniper A gente tá no morro Vendo se dá pra levar algum daqui de cima E a missão? A gente vai pra lá, ué É na igreja Meu Deus Como é que eu vou chegar em cima? Meu Deus Tem um carro vindo Não, esse aí é amigo, Dio Esse aí é amigo Não, não, não 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 Valeu, pato Valeu Amigo Chegou Chegou uma caminhoneta ali Ó Chegou uma caminhoneta Tem um cara lá perto da casa, perto do gasto lá Não, eu já tô no cima do morro aqui É, pelo menos os caras não são Ah, é o gasto Pelo menos os caras não são o morro Não é pra subir o morro não, seus viados É pra descer Os caras tão subindo o morro É A missão é na cidade, porra Deixa eu ver aqui a missão Ah, alguém já pegou a missão, a informação? Sim Ah, o cara já pegou a informação, vamos pra próxima Voltar pro helicóptero, então Tem uma caixa de arma aqui dentro, aqui, ó Vou aí Será que é sniper? Não, não sei Eu só vi que tem caixa de arma, mas não vi qual que é Ó, tem um helicóptero novinho aqui, vamos nesse aqui Esse aqui, ah, explodiu O carinha falou assim, ah, tem uma caixa de arma É, o meu entrou com o morro, ele falou Então, mas aonde que tá essa caixa de arma? Atualizou a missão aí? Isso não é de cima Atualizou, a gente vai pegar a próxima informação agora Ah, o brisado pega a informação e nem fala nada pra gente O cara acha que tá jogando sozinho Eu pão no teu cozido Cadê essa caixa de arma, mano? Aqui Aqui, aqui, ó Ah, é só munição Quem quiser reabastecer munição tem aqui em cima Mas a hora que eu entrei o cara falou assim Ah, tem uma caixa de armas aqui Achei que era arma, velho Só eu que tô atirando Só atirei ali pra ver se era algum easter egg ou alguma coisa Você viu as fotos de pessoas aí na... Estranho, né? É o dia de los muertos Nossa, quanta gente morta Aqui, cara Aqui, velho Só vim aqui apertar o X, velho Aqui fora É só apertar o X que carrega, pô Queria saber como é que a gente vai subir no morro lá de novo Ah, os caras estavam subindo Aqui, aqui, aqui Tem munição também, ó Aqui, gasta A munição, na verdade, é aqui Cadê o brisado? O brisado é aqui, ó Vambora Vamo pro helicóptero Não, aqui é só equipamento O que que ele deu aí? Obrigado Devolver? Não Boa, é com esses jipinhos aqui Vocês vão de helicóptero, então Falou Ah, Diogo, calma aí, pô A gente vai deixar o helicóptero pra trás? O helicóptero é tão difícil achar, velho Pô, mano, o helicóptero só subiu o morro Nem tem como subir aquele morro, não, velho Eu dirijo Deve ter uma estrada que dá lá, velho É que eles vão também morar Tá bem, brisado? Tô te esperando aqui Não, só o outro querendo subir o morro de jipo Deu ou não? Não Eu ia tentar fazer isso Eu ia fazer o mesmo Vamos ver brisado A gente que dá pra subir aqui com o jipo Aqui mesmo Aqui mesmo Agora a gente sobe aquelas pedrinhas A gente achou o local aqui pra subir Eu nem sei onde tá o helicóptero, mas Aqui, galera Vocês querem? Aqui mesmo Tá cheio aqui, consegui Achou? Boa A gente já tá chegando aí Dá um time aí É lá em cima No último morro Último andar do morro Agora pra cá A gente tem que localizar o helicóptero Mas tem que hack down Eita Cai no buraco aqui Agora a gente tem que localizar o helicóptero Que é que eu pego o helicóptero Que é que eu pego o helicóptero e a gente coloca lá no meio da rua lá Ah, agora que a gente subiu o morro Seria legal você subir o morro aqui A gente tá aqui em cima Caramba, pato Olha onde é que a gente tá, pato Deixa eu ver Puta, é muito burro, hein, pato Meu Deus do céu No último andar Pera aí, o Dio vai vir aqui Não adianta andar agora Dio, a gente tá no último andar do morro Parte mais alta Dio, o pato fez a gente subir o morro Nada a ver Eu vim aqui no GPS aqui É, vem aí, Dio Você já pegou o gasto já? Não Pega o gasto primeiro, então A gente tá mais longe É, esse morro na tua frente aí Aqui, ó Desce Ah, o gasto tá aqui também? Olha o chip aqui embaixo, aqui, ó Olha lá o gasto Só vê aí, gasto Desce onde tá o gasto ali A gente vai lá A gente vai lá, Dio Jipe Onde tá o jipe E aí, onde tá o jipe? Agora é aqui em cima do morro Ele subiu com o jipe, velho Ele subiu Ah, sério? Ah, velho O que? Ah lá, velho Vem ver, galera Vem ver Isso aqui, galera Não, eu pauso ele com a frente, Dio Tô aqui já Tô aqui já Aqui o cara que eu ando no buraco, hein? Vem aqui, é Vem ver, Dio Eu vou fazer bullying, velho Vou sair daqui, tá te mentirando, velho Não, é o gar... não é você, não É o brisado que caiu no buraco aqui Pegou o teu helicóptero aí? Aqui, brisado, deixa eu te guiar aqui, brisado Aperta o ar aí, aperta o ar que ele sobe Eu morro aí, velho Não, não sobe Aqui, brisado, tem um buraquinho aqui, ó Sai daí, parra, sai daí, mano Caralho, pera, pera, Dio Pera, Dio, caralho Ai, Dio, você quase me levou embora, viado Filho da mãe O Dio quase me matou, velho Ai, caralho Ponto, agora eu não consigo subir, vou ter que dar a volta Morreu, brisado? Eu teleporteio pra você Cadê o helicóptero, Dio? Vamos pro helicóptero O Gasto já desenroscou também? Já tô aqui, já Já tô aqui, já O que é o único que tá aí Ah, eu tava, o Dio jogou uma granada em cima de mim Do que é o quê? Ó esse, ó, o jogo tá bonito, galera, olha isso Sim, tá aí, Dio, ser Tá bonito, velho Vamos pra próxima É só seguir reto, Gasto É, mais ou menos, dois quilômetros É onde saiu aquele raio lá, ó Aquele sinal de fogo É, é lá Eu acho que é inimigo então, né Não é bom vir com o helicóptero, não É aí mesmo Essa base aqui? É, deixa eu ver o que a gente tem que fazer, só um minuto É uma informação, pegar uma informação Mas que missão que é essa, velho? Você tem certeza? A gente tá pegando informação pra matar aquele cara que é um dos cabeças A gente tem que coletar a informação até descobrir onde ele tá Tudo que é amarelinha tem uma exclamação, entendeu? O que a gente vai fazer? Soltar drone antes pra localizar o cara que tem a informação Ou deve ser dentro de uma casa a informação Que nem um gás pegou Que de um... Tem mais um, bem ali Ele é o drone no ar O drone no céu Ó, tem dois, quatro, seis, carinha Tudo normalzinho, né? Tem nenhum cara de informação, né? O problema é que são muitos, né? Ó, eu estive presidinho, bêbado O que é isso que eu ia fazer? A gente tem que começar a jogar certo, galera Silenciador Cada um pega um Ó, tem dois sepastando aqui A gente tem luz noturna Ó, tem um vindo pra cá onde eu tô Beleza Já pode matar com o silenciador se puder Aquele cara já era Matei um E vamos avançando, e vamos avançando O que aparecer a gente vai matando com o silenciador Pra não alertar os outros Olha, aqui é ruim Pronto com a rua Já tem visão noturna Vou lá pra trás daquele carro Tem Vou pra trás daquele carro Tem um cara vindo Quem estiver avançando dá um tempo aí Tem um cara vindo Dá um tempo aí Que ele vai entrar perto do carro branco ali E vocês podem abater ele Aí, pode abater ele Quem tiver alvo Mas eu não tenho visão não Eu vou, eu vou Eu tenho visão Avansei Vou, batei Agora são aqueles três lá no centro Cada um pega um Não Não, mas calma aí Tem um Tem um se aproximando um deles, eu acho É, tem um se aproximando um deles Tem visão de um Camisa preta, eu atiro Não atira, não atira, não atira, não atira Tá Tem visão de um Tô com visão de camisa preta É, os caras estão indo Tão indo pro teu lado aí Ah, os caras estão lá no fundo Era o lado do gasto Os caras viram o gasto Tira o silenciador agora Tô lá no fundo na portinha ali Tô indo aí gasto Passaram por mim aqui É, o Gil passou aí É, o cara da cor das pedras aqui também Eles viram o gasto, velho Eu ainda avisei, eles estão indo pra tua direção Gasto, seu viado Não, mas é que eu matei um aqui que estava no fundo Oh, tiro, tiro, tiro Inimigo batido Matei, matei, matei Boa Acho que acabou, né É só procurar a informação agora Eu vou entrar na casa pra ver se tem informação Aqui abre Abre Pô, galera, aqui tem munição Não, calma Dentro da casa Dentro da casa Dentro da casa De o gasto Nossa, que escuridão, velho Tá escuro É uma arma, essa aí? Tem coisa aqui Ô, qual que é o botão que usa pra pegar caixa? X ou Y? É figura do X Parece que eu vi vocês pegando arma, mas eu não consegui pegar Não era arma não Explora Explora as coisas porque dá um negócio pra comprar habilidade Ó, informação já coletada A gente já tem dois pontos pra ir Três pontos pra ir Entre no GPS aí Eu não Tem até armadilho B off Comandante armadilho Ah, tem um aqui do lado, aqui já Mais perto Comandante armadilho? Não sei Eu não arquei aqui É, esse mesmo Pode ser E já tem um helicóptero ali fora Novinho Bora então Já pegando a informação Eu não sei quem pegou a informação Mas alguém pegou Nossa, que jogo escuro, velho Ah, ô Ô, pato Quando você entra nas armas Vai aparecer na lista de todas as armas que você pegou Vamos, vamos escolher a arma primeiro então Pera aí Sai do helicóptero, aborta, aborta, aborta Ele não solta a arma no chão Então todo mundo já tem sniper Vamos equipar certinho então Porque sniper é uma boa, né, velho Eu acho que não tem nome Olha lá, ó Tipo, aperta o select Seria o select, né É, eu já tô aqui E vai no terceiro menu da direita Equipamentos Aí você clica na arma com o A Você pode selecionar outro Ah E lá embaixo tem desbloqueio itens É o que ganhou caixa já, ó Dá pra desbloquear item lá embaixo M40, A5, né Beleza Eu tenho uma K12 no máximo Eu tenho as armas do Nibble 6 A M40, que é a sniper, Gil? Acho que é E dá pra colocar silenciador nela? Sim Sim, sim, sim Beleza Ah, ali, ó Partes Ó, tem a óptica Cano, boca Pente e gatilho É a M40, A5 Ah, não tenho não Vou usar a arma aqui Não, ela fica apagada Mesmo aí ela tá sendo cadeadinha Então você pode colocar Eu tava cadeadinha E tem mais, ó LT, RT, tem mais arma ainda O Zafal Vocês tão indo com o fuzil P416 de assalto? Ele que tem silenciador, né? Ah, entra lá no desbloquear itens pra você ver Tem um monte de caixa que eu acho que é a versão do jogo dele Deu, ó Então, eu tô com caixas aqui, desbloqueei itens Só que tá... O serviço da Ubisoft estão... Não estão disponíveis, tá dizendo pra mim É, ó Ganhei uma arminha roxa Depois eu vou pegar também Agora não tá disponível Duas armas roxas, vem A habilidade, vamos ver se já dá pra abrir a habilidade Mira estável, disponível E sem mira, disponível Ô, Dio, já tem pontinho pra usar a habilidade aqui, já, ó Ó, peguei uma metranca roxa É, mas eu não tenho ponto pra pegar O que eu queria lá, que era Paraqueles Ah, o paraquedas Onde fica o paraquedas? Deixa eu ver aqui É, drone... não, é... item É o primeiro lá, paraquedas Precisa de 550 bagulho verdinho lá Paraquedas, item É, é verdade Dá pra pegar a mina Dá pra pegar a isca de distração, mas... O meu não deu É, ele escreve o que tá disponível Ele escreve, né Eu vou pegar a mina, velho Vou pegar a mina Peguei mina Vamos fazer a missão pra pegar o... Paraquedas, velho Não, você tá viajando com o gasto Dirigindo e pilotando Você não tá ligado? Tem que pegar paraquedas, velho É a prioridade Não, paraquedas, é verdade Agora, ih, rapaz, fiz cagada Fiz cagada, Gil Pô, você foi me avisar depois que eu... Depois que eu peguei o negócio, cara A sorte do gasto é que aqui não tem, né Os anti-aéreos, né, Gil O que porra é essa? Oxi Pô O meu bagulho tá em primeira pessoa, velho Ah, eu coloquei o binóculo sem querer Ô, setinha pra baixo, coloca o binóculo Pô, tô sentado no helicóptero aqui, hein É, eu já tô pronto também Só esperar o piloto agora O piloto tá lá ainda Peraí, peraí, rapidão Deixa eu ver um negócio enquanto ele tá lá Ah, ele liga a luz automaticamente Ah, não, dá pra apagar Ô, Gil, a parada de veículo é a mesma coisa Trocar de lugar é B Aham Acender a luz é cruzinha pra esquerda Pronto Só seguir reto aí, Gasto Agora dá 180, 180, desculpa Tava virado 180 Só seguir reto aí Aí Agora reto, reto É reto Tipo, dois quilômetros também Aqui pertinho, velho Pô, tá vindo um comboio Ele quer pegar Esquerda, esquerda Esquerda Pode ser A gente faz uma emboscada 2.500 Pode ser Ah, vai passar agora aí Só descer na estrada aí Não, só descer na estrada aí Desce na estrada que a gente espera aí Ele pega ele na emboscada Pode descer, Gasto Dá tempo, vai Desce na estrada mesmo, Gasto A gente vai emboscar ele Aí Procurada pra não atirar no outro Ele compra Ah, atirar no motorista, né A gente mira no motorista pra o carro parar Lá, lá, lá Acho que eu atirei no civil Ah, o bumbô é ali Matei um civil, galera Ih, caí, galera Na estrada Lá de esquerda eu caí Onde a caminhoneta branca passou Eu tô caído atrás dela Vai explodir, vai explodir Deixa ela explodir primeiro Deixa ela explodir primeiro Não, ela vai explodir ainda Eu tô debaixo de uma árvore É, é isso aí mesmo O caminhoneto vai explodir, hein Não, já explodiu Ah, tem que levar o meu melhor A hora que eu atirei, ela explodiu Aê, boa Pô, quem pegou essa ambulância? Eu, tem que levar Alá, onde é que é que leva Deixa que eu vou com você Eu sou o GPS O cara falou pra... Vão de helicóptero, galera Vão de helicóptero É, deixa eu ver onde que é, Dil Você sabe onde que é, ô, brisado Ah, eu vi aqui, Dil Apareceu aqui pertinho É Não Não é que não É a nossa base, Dil Onde que é a nossa base? Vê se você consegue achar no GPS A nossa base Aqui, é Itaco Eco Ixi, é longe, hein, Dil Passou o cara, não consegue não, hein Algo embora, só seguir essa estrada reta aí Só seguir reta aí Acompanha a gente de helicóptero Dando cobertura, ô, brisado Fica na parte de atirar pra dar cobertura Agora já era, né Desce uma do outro É, só descer o helicóptero e trocar o lugar Se você fizer marcação no mapa, vai virar a esquerda, esquerda, esquerda É, Dil, aqui tem civil nas estradas Tem que tomar cuidado Pô, eu matei um civil Se matar muito civil Dá missão feio, cara Sabe aquela cidade que a gente passou, Dil A gente tem que cruzar ela É, a gente vai de boa Sem fazer barulho, né Vamos cruzar a cidade aqui, Dil Os caras estão dando cobertura Esquerda, esquerda, depois Esquerda Próxima, direita Próxima, direita Próxima, direita, esquerda Quê? Direita, direita Direita Não, direita não Você vai voltar, pô Da onde você veio Não, não vai não Esquerda A gente vai subir o morro O cara não sabe que é direita e esquerda Quem que é, Dil? Não, Dil Por que que você... É direita Você tá vindo certo, cara A gente vai subir o morro Ali no outro lugar não tem saída E esquerda agora E agora a gente vai subir o morro Esquerda É um cara no meio da rua aqui, velho É, tem que desviar Senão dá game over Matar civil Não é nem civil, não Agora vai reta aí Até subir o morro Ou descer É descer, né Quando chegar no asfalto Você pega a esquerda Pega o quê? Esquerda No asfalto É, a estrada tá movimentada É, a estrada tá movimentada Você tá com visão noturna aí? Não Você desligou o farol ou quebrou? Não É, com a luz do luar Tem uns enxergando com a luz do luar Ó, tem uma moto, uma moto Ai, caralho Quase passou em cima da moto, velho Não, é aqui mesmo o bagulho? Não, é Vai reta aí O cara quase passou em cima da moto Se bater uma um pouco da moto Pra que ela explode Não, não é questão da ambulância explodir muito Civil morto também dá missão feio Esquerda, próxima, Dil Caramba Próxima entrada é esquerda Não sei se é rua de chão Não, mas é fácil você falar Você passou, velho Você passou Dá uma volta aí Só que vai devagarzinho Porque os cara tão Os cara é um pão cura na nossa frente Vai devagarzinho A gente tava atirando a direita Só vaza, ele só tem Tá chegando na base Não pode falar Direita aí, Dilox Você não pode falar Mas eu queria próxima à direita Exatamente, essa é a questão Não tem que falar próxima Eu não tinha entrada nenhuma Você não viu a entrada aí com a luz? Aí é que eu tava no GPS, velho Você vai embora agora Até o final da rua Não, aquele é... Não, eles foram embora Aquilo lá é comboio E vale 5 mil E tem alimento também Naquele comboio Entendi Vai até o final da estrada agora, Dilox Aí no final da estrada Você vai virar à direita O helicóptero tá acompanhando a gente Tá passeando, hein? Ah, você que quis ganhar os pontinhos aí Pra habilidade Tem que comprar a paraquedas, né, Dilox? Comprar a paraquedas, prioridade Prioridade, velho Direito Aí Agora vai ter um monte de encruzilhada aí E é só isso aqui Fazendo as encruzilhadas Nossa, é longe mesmo, faz coisa, velho Ô, Gass, qual que é a rádio mesmo? Nova, nova voz Deixa, até a rádio estragou Ah, você é o motorista, Dilox Você que liga a rádio É aqui mesmo? É Liga a rádio aí, Dilox Lembra que a gente passou aqui? É Shade and Creep E os caras estão atirando aí E os caras estão atirando aí Quatro estragos Não, não, velho É, eu não sei como é que ele vive Pra baixo Ele está pra baixo Valeu E é chato, você não dirigir nem ter nenhuma rádio Ó, tem mais que uma rádio, velho Esse é o estragado, né, cara Não sei, cara Não, eu sou o cara da logística Direito, direito Você passou É, 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 tipo assim Eu acabei de passar o bagulho Aí ele passa Aê, 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 aê Esquerda Cuidado aí, o Dilox O Kay está atirando na gente Aí, a gente vai chegar lá no cabana O cara fala que eu tô com o Pásco Quer ficar bravo A gente viu Eu vou passar o... Ele fala assim Ou esquerda Que esperam, carnales É, final da rua agora Nossa, por favor A luz do helicóptero passando aqui, velho Que massa A nossa, por favor, não é Para a vista do polar terrador Que teve que dar muito pra subir Da hierarquia do cartel Aqui, em Ilha, Flores Cadê ela? Tá chegando Gratulhosas, pochonas, leves Vocês sabem quem são Para lá em frente a casinha E aqui? É E agora? Missão secundária Acho que não era aqui não, hein Marque o comboio Invasão por medicação Tá marcado Equipado por brisado Bicho, acho que não era nem matar Era só marcar, tá ligado? Meu Deus do céu É, porque tá ali, ó Marque o comboio Sumiu Sumiu, deu certo Era só ter marcado Deu certo É, é aqui mesmo Deu certo A gente ganhou Parado Não era aqui, pá Era só ter marcado Eu acabei de marcar o negócio Como que marca? Mas eu tinha marcado três vezes Eu tinha marcado três vezes Como que marca? Como que marca? É binóculo? Se ele chega perto do bagulho aqui Vai aparecer a opção marcar Marcar é colocar um dispositivo em baixo Qual o botão? Qual o botão? Ah, então é só Ah, então tinha que matar de qualquer jeito Só precisava trazer aqui Ah, tá bom Retreinamento Treinamento, galera Treinamento Deu certo em nosso treinamento Agora dá pra pegar o paraquedas? Não Não sei Ainda não? Vamos fazer outra, Gil Tem outra Não, porque é do É o outro verdinho Não era isso Nossa, apareceu um monte Como a gente andou em outro território Um pouquinho Apareceu um monte de informação Mas daí é pra outro cara Não é esse aqui, não Vamos focar nesse aqui primeiro Agora a gente pega o helicóptero E vamos E vamos pra Rebilião Itacoa Itacoa Caramba Estão escutando aí Vai Parituba Itacoa Bugou esse helicóptero aqui? Não dá pra entrar? Isso vai ser tão legal, cara Vamos pra Itacoa Agora, galera É 180 de novo, Gasto Direita agora, direita Direita, direita O Gasto consegue ligar o rádio no helicóptero aí, Gasto? Itacoa É depois do rio, Gasto Logo depois do rio Devem ser aquelas luzes lá Peraí, o bagulho tá se movendo É não, pô? Pare e marque o comboio Não é não É a mesma missão É sim É a mesma missão que a gente fez lá Só que é parar e marcar o bagulho Igual o brisado fez É, do Santa Blanca Tem que matar os caras mesmo, velho Tem que matar os caras mesmo Ah é, os caras tão andando Tá vendo o comboio lá? Tá se mexendo mesmo Tá vendo o comboio lá, Gasto? Na rua? É lá A gente tem que fazer uma emboscada Igual a gente fez da outra vez Ô, Dio Será que mina adianta? Peraí, Gasto Sobrevoa eles aí Vamos fazer uma tática Viraram aí pra direita Não, não É, pra direita É, o Gasto tá vendo já É, mas ele não tá falando nada Não Vamos pro Gasto Não chega muito perto não Que eles vão ver a gente Ó, o que que você desqueria Que eles fizessem? A gente quer fazer A gente tem que Igual a gente fez com medicamento Ó, já virou a gente Igual a gente fez com medicamento Parar e marcar É, vai lá pra frente Tem que matar todo mundo Tá, mas a gente nem fez a tática, velho O que que a gente vai fazer? Igual da outra vez Ó, ó o fio Ai, caralho O cara passou no meio dos fios, é isso? Tem física não, velho Aí agora Nossa, os caras não fazem nenhuma tática, velho Agora os caras chegam na B4 e viram ali, né? Tem mina aí, Joe? Coloca uma mina Não tenho mina Não peguei de esquina Não se escondem, galera Vocês vão ficar assim pros caras verem vocês? Ganada! Como está? Bala aí, galera Mata uns motoristas primeiro Pronto, já parou Agora tem que marcar Vai explodir, vai explodir Vai explodir o bagulho Minha bala acabou, velho Eita, pô Da onde está vindo tanto tiro? Caralho Galera, a gente tinha que marcar o bagulho Vocês estão explodindo Calma, galera A gente já ganhou Eu nem estou atirando, vai, não? É Tem gente atirando ainda aí Calma, pode ser civ... Nossa, vocês estão matando até civil, cara Calma, meu Segura o gatilho aí Não é civil não, não é civil não O cara estava com a metralhadora na mão aqui Segura o gatilho, a gente tem que marcar a parada Vamos mandar localização para os rebeldes Paca, aqui é Nomad O Combole está na mão Não é esse ponto Não é esse ponto Vê se já dá pé o paráquio é bem vindo Os caras mataram o civil mesmo, velho Mataram, foi brisado, eu vi Os caras se mataram muito civil Se matar muito civil, foda-se eu, velho Ó, é civil esse cara que saiu do carro, não atira Aí, vim, velho Fodil, dá pra comprar Certo, Katari Vamos cumprir a missão Vou comprar o paraquedas? Tá Então vamos voltar pro helicóptero logo Tamo Vamos voltar logo Antes que os caras começam a vir Aqui já Agora tá começando a ficar legal A gente tá Só tem que segurar um pouco o dedo no gatilho aí, brisado Você tá matando o civil, velho Não Senta o dedo nessa porra Paraqueda, viado Paraqueda Paraqueda Eu esqueci Paraqueda Como é que pega o paraquedas? Paraqueda, velho Item É item Paraquedas Pessoal, você parou Pô, e dá pra aumentar ele? Não O meu ainda tá bloqueado ainda, o meu Ué, você não ganhou dinheiro junto com a gente? Eu ganhei ponta, galera Tô bloqueado, meu Paraquedas Aqui Ué Mas compra dentro Cuidado do fio, hein Cuidado do fio da Da alta voltagem Eu acho que não tem física, não Ó, direita, Gasto Direita Ó, tem um acampamento novo aí Aí, na nossa frente Gasto, um acampamento novo Pra gente abrir Já vamos aproveitar Abrir ele Esquerda Na frente Depois da estrada de chão Aí, na frente da estrada de chão Tem um acampamento novo Perto do rio Será que seria estrada de chão? Tá vendo aquelas casinhas? Casinha Perto do rio ali, ó Do nosso lado Então, mas não tem estrada de terra aqui Não Ai, velho Esquerda, esquerda Tá vendo uma casinha com um porto Com um barco lá? É lá Vamos descer lá e abrir É um acampamento Não, eu não tô vendo, velho Tô vendo uma cidade aqui Não Do lado nosso Do nosso lado do rio Tem uma casinha E tem um portinho Com um barco lá, ó É lá Desce lá Que lá é tipo um acampamento pra gente No outro jogo Não podia bater em árvore Nada não Que ia ter um pau, velho E que isso aqui é tipo Um acampamento Bivac? Viagem rápida É, tipo bivac lá Eu vou pular aqui É Você pega Munição, ó Tá ligado? A minha munição tinha acabado Eu tava precisando É comigo Dá pra pegar o veículo Ó, aqui tem barco Tem moto Só não tinha o helicóptero, né? Tem tudo aqui Ô, você viu que os caras ficam suados também, Gil? Legal, né? Eu acho que tem um cara suado Eles estão suados, cara Hum, do jeito que você gosta, mano Não, é gráfico, gráfico Eu gosto de gráfico Mas você não gosta assim? Suadinho? Não De jeito nenhum Aí, Gasto, o que você vai fazer? Você vai virar contra o Rio? É porque você tá doido gay, velho? É até um, assim E tá claro É o gasto, velho O gasto é o piloto, caralho Não, se eu quiser pilotar aí, pode pilotar Não, já tá combinado Eu sou da logística, seu piloto E os caras são suporte Eu sou suporte É contra o Rio Contra o Rio Contra o Rio Vai ao contrário ao Rio Contrário ao Rio Isso, isso, isso Aí, reto agora Pato, é esquerda e direita Não é contrário ao Rio, não, velho Esquerda agora É aquela base lá, ó A gente tem que fazer o que lá? Deixa eu ver Esquerda, esquerda Tem um guinagem A gente tem que entrar na garagem A gente tem que entrar naquela base Passou, já tá para trás ali Passou, velho Eu falei, a base Pô, ele não tá vendo, velho Não, pa, você tem que estar Os coordenados estão corretos aí, velho Essa base, gás Só que tem inimigo, gás Que a gente vai ter que invadir uma garagem Então tem que parar no lugar Pra gente chegar escondido Lá, o cara já pegou o paraquê, velho Pulei, velho Que massa, velho Pode ser aqui mesmo, gás Pode ser aqui mesmo O cara foi mesmo, velho Vazou o turista Tem uma caixa aqui de missão Eu peguei esse motivo Beleza, Gil Espera aí que eu vou passar os caras aqui Me mataram Não, não, me mataram Pega o carro não Volta, Gil Tem cara aqui Tem dois caras de dentro ali Ó, um saiu aí Já levou um chute no cu Um já levou um chute no cu aqui Ih, Gil Gil, pega ele aí Me derrubou, filho da puta Nossa, o cara tem blindagem, velho A camiseta regata dele Dá mais cinquenta de escudo Caralho Eu dei um na cabeça Não caiu Vem aqui, Gil Não, por favor Não, você passou, velho Eu tô aqui dentro, porra E quem que caiu aqui na porta? Cara, velho Nossa, você caiu aqui fora aqui, ó Esse é o inimigo Não, você aí, ó Ah, é lag, então É lag Você tava aqui fora, velho Eu tava dentro Aham Vambora, galera Vou pegar o carro e ir lá pra missão Não, vocês morreram aqui à toa, é isso? Só pra eu escutar O Gás foi invadir lá Era só pegar o jeep, não, velho Então, vambora Agora roubaram o meu jeep aqui Agora eu vou atrás Não, eu tava ligando só o rádio Não Agora dirige aí Não tá ligando o rádio? A gente tem que deixar pra baixo Não, só apertar pra baixo Uma vez, só Eu sou o cara da logística Só seguir essa estrada até o final Você viu que tem amotecedor do carro, Gil? Amo a tercedorinha, fiz Ah, velho Agora eu enrolei tudo Agora eu não vou conseguir falar, velho Pega a esquerda aí, esquerda Pega a 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 esquerda aí Agora eu vou parar aqui Que eu não sou igual ao Gasto Eu não vou querer entrar na base Pega a esquerda Entrando na área já, o direto na área Não, não, não Aquilo ali é o Gasto Ele é o Gasto Ele vai te atropelar aí Fica na estrada aí pra você ver Peguei ele, foi abatido O Gasto, ele tem a mania de entrar com o carro na base dos caras mesmo, velho Eu tô matando um, por um aqui ao redor, pra depois entrar É, mas silêncio, sem fazer barulho Quem tiver alvo Quem tiver alvo, tá liberado pra usar Alvo abatido Quem atirou sem silenciador? A minha sniper Não tem silenciador Eu troquei a arma Não tem mais arma aqui Ah, os caras me cercaram Cai Caramba, cara que raiva Por trás e pela frente Sai daqui Gasto Tá levando tiro de todos os lados Caramba, que raiva dessa arma, cara Caramba E cai também Não, não é meu herói não Não, não vem salvar a gente não Tá levando tiro de todos os lados aqui Tem que matar os caras primeiro Mata os caras primeiro, Gil Segui na estrada, tem dois E um no telhado do lado direito, esquerdo seu No telhado Aí, agora pode salvar Salvei o primeiro e depois o Gasto Aí, você passou, velho O cara tá atirando Acho que tá largado Ah, então mata o cara primeiro Tá tempo ainda Olha lá, ó Fui curar o cara atirando Mata, mata Lá na janelinha Na janelinha Na janela Aí, caí O brisado tá aqui Tem que morrer mesmo Calma aí, calma aí Calma aí O brisado tá aqui não Cacete isso, velho Ah, droga Todo mundo morreu A gente fez coisa errada, galera O Gasto Tem que ver se tá com o silenciador Tá o desenho da arma É só mirar que aparece o silenciador ou não, velho Culpa do Pato, não, não Vamo lá, vamo de novo Culpa do Pato que se autodenomeu do comandante aí Eu não, velho Quem falou O mundo é do Gasto, velho É o Gasto que é o comandante Vale, o Gullio começou a dar errado Quando o Pato falou Tá liberado Tá liberado Porque os cara tava ouvindo Os cara tava ouvindo Tiro, velho Aí tá liberado, velho Ixi, voltou aqui Perdemos o helicóptero Parabéns aí, Pato Agora tem que ir de carro Deixa eu ver se dá pra ir de barco Não, é de carro mesmo Calma aí, tio Tô de moto, filho De carro, moto Pô, vocês escolhem aí É direita, esquerda, direita Acho que eu vou de moto também Vou usar a K-12 aqui, Duda Eu dirijo a moto Como você faz isso, Gil? Ah Lá não tem quem saber Caramba Vou te ajudar Por Pato Onde olha o que eu tô fazendo? Voltei O Gil Faz zigue-zague assim Feito os velhinhos aqui Os caras sabem onde é, né? Direita, esquerda, direita Perdemos o helicóptero, velho Que bosta Ainda bem que lá tem helicóptero A gente pega depois outro O drone está no ar Gasto Você vai ter que dividir o carro com o brisado Porque só tem mais um carro Eu tô vendo a arma aqui, peraí Se desligarmos essas antenas do cartel Vai foder o sistema de comunicação deles É que não, velho É direita, esquerda, direita, Gil Eu já olhei no GPS Peraí, Gasto Tem um brisado aqui ainda Vamos aí, rapidão, rapidão Rapidão, rapidão, rapidão Nossa Que medo, velho O Gasto passar em cima do brisado ali Aí, vamos Tem buzina? Não tem buzina, né? Não Mas eu acho que tem Porque eu lembro que eu chamava A Yato, a buzina Ô, peraí Vamos descobrir Ih, rapaz Os caras aqui na estrada Volta Quase viram a gente, velho Valeu Derrubou seus viados Ô, peraí 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 Vamos descobrir qual é a buzina Tem buzina sim Fala aí, Gal O brisado Qual é a buzina? Não sei, cara Tem buzina Eu chamava os Os NPC com buzina, velho Ah, tá bom Vambora Segue aí, Gasto Você é fraco Por isso que é o turista Nossa, acidente, acidente Aonde que é? Aonde que é a base? Esquerda aí, esquerda 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 E a próxima é a direita Ó, o Gil tá ali, ó Ó, o Gil Cuidado, Gil É o Gasto dirigindo lá Nossa Direita É aqui, ó Caralho Calma, Gil Você vai entrar dentro da base de novo, caralho A base já é aí É isso aqui Já, Basta Já Vamos pro mato Vamos camuflar E matar o tanto que der Escondido Com Né Como aí? Deixa eu ver Tem barito aqui Silenciador A minha sniper tá com o silenciador Então Então coloca aí Vamos invadir o morro, galera Lembra muito o Brasil Por isso que os caras falam que vai invadir a favela Aqueles caras do youtuber Lembra muito o Brasil aqui, pô Parece o Nordeste Caramba, o cara aqui Tô subindo 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 Torreta Ô, Gil Não lembra a Bahia Esse negócio aqui? Lembra muito a Bahia, cara Galera Tem um cara Tem dois caras no telhado Aquele telhado Tem visão de bandana ali só Ai, eu não tenho visão do outro, cara Eu tô com o drone Eu vou subir com você Eu tô matando Os caras devem parar Tá, mas Vai comunicando Tá aí, alvo número 3 Errou o tiro aí, velho Alertou os caras Não sou eu Não sou eu Tem civil Tem civil dentro das casas também, velho Ó, o Brisado tá entrando lá na cidade Eu vi ele entrando lá Ah, eu tenho mais um O Brisado já Agora que eu tô vendo o Brisado Brisado, eu tô à direita Tá vindo um cara Dois caras na sua direita aí, Brisado Na encruzilhada com a rua aí, ó Tem que tomar um aqui, Brisado Acho que é o Brisado Eu que tô bem Ó, os caras tão invadindo a nossa Nossa, um telhado aqui Aquele cara já era Ó, só o seguinte Eu percebi que esse jogo aqui A munição é bem mais escassa que o outro Tem que saber usar os tiros Com a munição Deve ter uns te acertidos Caramba, tá xí A gente metralhando aqui Não, aqui é uma base, velho Ah, droga Eu vi o cara do outro lado aqui, velho Acertaram, acertaram Ah, agora foi o Brisado Não, nem tento vir Morte confirmada Você tá naquele prédio que você tava? Eu tô aqui atrás, eu tô atrás de você aqui Mas tá vindo Vamos matar os caras ali pra... Lá da rua, lá na frente E aqui embaixo também Alguém tá só o Brisado lá Nossa, tem três aqui Peraí, já tô ajudando Não, eu tô safe aqui, não tô acertando o tiro em mim não Ah, os caras cercaram o Brisado lá, não vai dar pra salvar ele não Batei um já Cadê o Brisado? É onde os caras tão atirando eles, tão cercando ele lá Eu tô sendo cercado, vocês tão confundindo o Brisado não? Vixi Eu caí em cima do telhado aqui, Gaston Eu caí aqui agora Essa granada é do teu perto de alguém? Não, não vi Tô no telhado onde você tava Tô falando no Gaston Nossa, tem um monte de cara ali, mano O Brisado, vem no telhado da segunda casa da colina lá Que você desceu Eita No telhado É a segunda casa, no telhado da segunda casa Eu achei... parece que eu gostei mais desse do que do Breakpoint, eu quero Eu gostei mais desse A temática dele é mais latina, parece mais real aqui pra gente Que nem eu falei, parece a Bahia aqui, velho Você já foi pra Bahia? É, o cara mora no Paraná Aparece Tá morando no Paraná, nunca foi pra Bahia, mano Vocês vão falar que eu sou preconceituoso, né, seus viados Cara, esse list aí, mano Onde você pediu a granada, eu tô aqui perto Tem muito preto com o brisado lá O brisado saiu pertinho de você, cara Eu tô nascendo o brisado, vou ver se eu consigo salvar Morri, pato, morri, morri Tá, vocês podem dizer onde vocês morreram, mais ou menos? Eu tô spawnando Eu morri na rampinha ali, onde explodiu a granada Spawnei aqui do lado do mundo junto Do lado seu aqui, ó Vamos ajudar os caras, velho Na rampinha Sabe onde é a rampinha? Tem um cara que traz um monte de madeira A rampinha é pra onde a gente entrou Onde a gente chegou com o carro Ah, ele fez a gente spawnar do outro lado Acho que não vai dar tempo de salvar eles, não Não, não vai dar tempo, não Calma, Gil, isso, mata nas escondidas O cara vê o caso mal terminada e tá falando que é igual na Bahia, velho O cara, não coloque em palavras na minha boca, não O que é o clima, a caatinga, a caatinga, o clima Você olha esse cenário, cara É igual a Bahia A caatinga, a caatinga Vai cair a live aí, galera A vegetação A ve... ó, o Gasco colocando palavras na minha boca, velho A vegetação, Gasco, caralho O cara falou as caixas tudo sem reboco Igual a Bahia, cara, valeu Eu não falei isso, não, velho Ih, ó, o Gil, aqui é onde os caras estavam tirando um lá, Gil, você pega ele Nossa, era civil, viado Nossa, cair de novo Volta, recua, recua, recua Foi mal Cair, 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 velho Pular da pedra aqui na Vale Tô vendo, tô vendo Aí como que eu tomei tiro aqui É lá de cima O cara tá na massa, Gil Eu falei, recua Ô, valeu Eu tava agachado atrás da pedra, velho Putz Cadê os caras, velho Capitão deu a ordem, velho Deixa eu ver no GPS Capitão deu a ordem Ó, os caras estão na nossa direita, Gil Vamos juntar, vamos juntar pra fazer o que o que possível O cara tá na porta aqui, velho Ah, Deus, tô sangrando Caiu de novo? Não, eu matei ele Então vem aqui pra direita, os caras estão aqui, os nossos amigos Vem pelo mato, vem pelo mato Ô, gás, cê tá no meio da rua, gás Pega uma proteção, pelo amor de Deus Mas não tem ninguém mais ali, não, velho É, então vai, vai, dá as caras aí Ah lá, tá vindo, ó Quem tiver alto, pode atirar aí É uma honra, nem que cê dá Quando der pra avançar, a gente avança Mas não tem, o duro que aqui não tem cobertura Ah, tem um bagulho de madeira lá Cê, ô, Gil, cê me dá cobertura? Eu vou lá pro bagulho de madeira Vai, vai, puxa lá Vai, Gil, me dá cobertura, vai, vai Pode vir, Gil Pode vir, Gil O cara tá atrás do cachote, o cara tá atrás do cachote, lá É, eu tô com ele na mira, pode vir Vem correndo com a tira Tô aqui já Ele se foi Temos um vilão a menos aí, galera Ixi, dá onde tá vindo Dá onde tá vindo, velho As costas aí, galera Gasto, as costas, na estrada Brizado Madeira aqui agora, Brizado Matou o cara, vem aqui na madeira Não, não matei não Então mata ele primeiro Salva, depois salva a mim e o Gil Matou mesmo não, viu Eu tô morrendo aqui Vem, vem, vem Primeiro eu, depois o Gil Não, tô vivo Eu não morri não Ah, você não morreu não? Não Fechei a oferenda aí Valeu, valeu, brizado Vamos avançando, né Subi na sua casa aqui Vai lá, vai lá Tô dando cobertura Vou tentar roubar o carro aí Vai Pode Carro armado? Essa torreta era de quem? Ah, você tem que levar lá no nosso acampamento Ah, não, não tem dinheiro Ih, que porra é essa? É a garagem, é a missão Ele pegou a missão É o carro Você tem que levar lá no nosso acampamento agora Vamos achar um carro e vamos vazar junto também Tem uma moto ali na frente, patro E aí, o que adianta? Duas ou uma? Duas Então vamos Ô, Gasto, acha um carro aí Volta pro acampamento Volta pro acampamento Eu vou na veja que é do Shiboku Tem cara lá, Gil Espero que essa coisa tenha gasolina Caramba, mas aonde, cara? Vamos nessa Acampamento? Onde você tá? Deixa eu ver Você vai pegar a direita, segue reta, esquerda e direita Direita, esquerda e direita Não, mas... Direita aqui, ó Parece que tá aqui ainda, patro Ué? Ah, mas é o carro Não, mas tá amarelo ali, hein? Não, não vai o carro Deixa eu ver Encontra informações sobre uma operação rebelde, é verdade Leva o carro lá na base, lá, ô, brisado É direito, esquerda e direita Então deixa que eu levo Vocês tentam pegar a informação aí Cadê o carro? Os rebeldes vão ficar bem... Onde você deixou o carro? Vou ser estilista, por acaso, você tá inventando moda, ô, otário? Ó, roube o carro São duas, Gil É informação e carro É onde vocês estão aí, a informação Deixa eu... Eu vou orientar vocês Aí, aí tem uma informação Não, direita Isso, segue reta aí Não Ai, caralho Vem aqui, vem aqui Tem dois personagens aqui Você não sabe qual que é que tá perto Tem como Falar direito Você não sabe nem ser em cima Às vezes é que é em cima O carro pode levar lá O carro é uma delas Estou chegando aí É no centro da cidade? Aí, peguei Que é no mote Boa Eita, porra Nossa Foi você, Gil? Não Ó, o cara tá digitando alguma coisa aqui Eu vou voltar pra base É, é pegar essa informação aí Vai digitando aí É aí mesmo Onde você tá mesmo, gasto Ó, louco, mas o cara eu acho que bugou Ai, ai, ai Porque ele tá digitando e não para Deixa eu ver onde que é É Vê se pegou a informação Ainda não É, então Não é aqui não É sim, pô Você tá bem em cima da informação Então, mas ele fica digitando e não acontece nada Ele só parou porque eu apertei bolinha Aí ele fica digitando sem fim Já pegou Já pegou Pegou já? Pegou já Você viu que tem uns Um civis pra resgatar aqui Tem É aquilo que você falou, Gil Ó, tem munição aqui O Gil é muito mais vivo Tem munição aqui onde eu tô Se precisar de munição Você sabe onde eu tô? Não sei Eu sei Que bom, mano, que bom Você tá no... No lado esquerdo É, no reto A esquerda, é Oi Eu tô precisando de munição A minha tava quase acabando Vai faltar um civis Ele só não tem as mesmas mecânicas Tá ligado, Gil Mas ele tem esse clima mais legal Ó, o cara pegou também Munição O NPC Ainda falou que sorte Ué, quem roubou minha moto? O carinha, quer ver que o carinha roubou? Ou não? Tem uma moto parada aqui, ó Tava no chão Ô, brisado, você já entregou o carro? E essa quest aqui? Não faz nada, não? Qual quest? Mas de novo Missão da história Encontra informações É, tava bugado o gasto mesmo Deixa eu ver se eu consigo desbugar essa porra Nas costas Quando você não apertei o B O cara vai ficar digitando Você tem que parar aí Acho que tá bugado, hein? Aí, pronta Aí, o Gil pegou Tava bugado pro gasto, só É, é aquele negócio da, 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 da Nath As vezes você fica com Não, é Nath Porque você diz que você joga com a Nath Strita Aí, entra vários tipos de Nath Deixa eu explicar Eu sempre joguei com a Nath Strita Eu jogava Fifa, jogo eFootball Nunca dá problema com nada Não, mas esses problemas É o cara, de repente, teletransportando essas coisas É Nath, entendeu? Bugzinho assim, as vezes de apertar o botão Pra mim tá normal Galera Eu não tô vendo ninguém Se teleportando O cara vai parar E descer Cadê o Brisado? O Brisado foi embora? O Brisado, você já entregou, né? Então, Brisado É aí na tua frente De um e-gastro É aqui, ó O que é isso? Apareceu no GPS de vocês? Creio que sim Então, é lá A gente se encontra lá O que é a sensação da rebelião? Direito e esquerdo Ó, a gente vai pegar mais informação ainda Olha só o cara, velho O civil filóso de uma vez ali Pô, chegando lá, galera Todo mundo espera Todo mundo chegar E vamos fazer uma tática Pelo menos Pelo menos uma vez É, onde eu marquei lá É aqui já, velho Tô chegando já É, eu tô chegando lá A minha tática é Comer pela esborra Acho que dá pra chegar Nessa carazinha Que é só era O Brisado, você tá muito apressadinho Deixa a gente fazer umas táticas Que é pro dois de cada lado Tá ligado? Cara, não é sobra, velho Eu volto e o rabo Tá chegando aí Mas tá Furious A gente tá no primeiro barracão aqui A gente tá no primeiro barracão aqui Já tá atirando aqui Guarda-chuva É uma dose É que nem aquele cara que a Rota matou aquela vez Não foi? A Rota não, o Bop, né? Não mata não, é civil Tá com o guarda-chuva É, o guarda-chuva É cheio de suprimentos úteis pros rebeldes Vamos atrás dele Abraça, né? Errou, hein? Boa, campeão Eu peguei o meu Aquele lá Dá a call aí Você já chegou aqui? Dá a call aí Boa, campeão A gente já tá indo lá no meio da floresta, velho Não há menos Helicóptero Nossa, cara Preciso mijar Preciso mijar Vão jogando aí Nossa, viada Guil, aqui você tá seguro Fica aí Agacha aí, gás Gás, gás Falta um drone aí, gás Pra nós Eu tenho civil correndo Você tá Fata, eu tenho muito medo Ó, Fata, vem aqui Chega aqui, chega aqui, chega aqui Chega aqui, Fata Eu tô só vendo o solgaço Eu não tô vendo você Você tem que me falar onde você tá Ah Nossa, que raiva Eu tô perto do gaço Aqui, na cerca de madeira Na baía, né, velho Ó, quando faz esse barulhinho É porque eles tão vendo a gente, gás Já matei o que tava ali Ah, tem mais um Atrás daquela pedra ali, tá vendo? Ô, brisado Você pega ele aí, na pedra? Não Na caixa d'água Na caixa d'água, brisado Na caixa d'água Cadê? O bugaço já levou Deixa eu soltar o drone Enviando o drone Tá lindo Acho que tem gente Pode invadir Dentro dessa casinha deve ter gente Tem gente? Beleza Deve ter O brisado tá limpo, pode invadir o pátio O pátio tá limpo, pode invadir o pátio Não, pode invadir O pátio tá limpo Eu já soltei o drone Só dentro das casas Toma cuidado agora Pode tirar uma foto aqui Tem ninguém Tirei uma foto aqui Do mapa aqui Da missão? É, provavelmente Meu char vai tá bugado de novo Alguém vai ter que vir aqui tirar a foto O brisado Deixa eu tirar Ah, eu já sei o que que é Tem que apertar duas vezes, né? Quantas vezes tem que apertar O brisado? O brisado Olha o brisado Mas Ah, entendi Aqui pra gente não aparece Então daí a gente tem que colocar a cruzinha pra baixo Entendi Deixa eu ver agora Ó A gente localizou A rádio rebelde A gente vai pra lá agora Já tá no GPS aí já O Dio tá mijando O Dio aí, ó Mijão Cagão e mijão O cara vai tirar a cobertura do Dio, véi Ah, Deus, tô sangrando Ó louco, brisado Ó louco, brisado Aí não, véi Droga, isso vai doer amanhã de manhã O brisado tirou a cobertura do cara e ainda passou por cima do cara E matou um civil Dá Não dá não Ô brisado, ô brisado, ô brisado Aí não Uma vez, beleza Aí já é zoeira Não pegou o trator, não? Não Ah, ô brisado Vai tomando teu cu, véi Aí já começa a ficar chato, véi Na moral Valeu Aí já tá esculachando o jogo já, pô Acho que o brisado quer dormir Ah, mas então sai e dorme, pô Ninguém tá obrigando a ficar aqui Ó, é o zerinho, velho Deixa eu ver Pô, essa moto é minha, viu, gasto Ninguém é de ninguém Nossa bosta Vem, queria Queria o que, ó Ah, foi embora Isso, vaza o turista, caralho Pô, o Gil foi mijar ou cagar, véi Eu acho que foi peitar, cagou Ô, gás, você viu que tem amortecedor Os carros Legal isso, né Ó, amortecedor aqui, ó Ó Fé louco, rapaz Acorda logo aí, Gil, caralho Pô, vocês podem ir na missão, viu Esse jogo aqui não tem esse negócio de ficar esperando os outros, não Se vocês conseguirem pegar a informação, melhor ainda Na verdade, a missão é ativar e defender a rádio rebelde Tá no final dessa rua aí Ô, louco Cê cagou, cê cagou, Gil? Calma aí, os caras já estão indo lá pra cidade já Ô, jipe aqui, caralho O cara tá dando risada porque eu acho que foi cagar, né Ô, jipe aqui, véi Que jipe? Cê tá falando comigo? Na estrada, véi Tô te esperando, os caras já foram lá pra cidade pegar Pra defender a rádio lá O cara cagou, véi O cara tá um cagão, é a segunda vez já Ó, eu não acordei nada não, mas foi rápido, viu Foi rápido, viu Cê precisa ver, quando eu tô lá, é uns 40 minutos Tendo com ele, fi Eu não levei o celular, né Eu falei pro risado quando eu cago, fi Eu também fico um tempo, não, véi Fica chocando Ô, Gil, vê aí, aí, o GPS Esquerda Esquerda Os caras já chegaram, nossos amigos já chegaram lá? É, não Vamos longe, hein Pode ir reto, pode ir nessa estrada reta, aí Espera Viu como que dirige, Gil? Viu como é que dirige, é, sim, véi Eu falei que eu ia mijar, né Falei por onde, véi O cara tá com dor de barriga, véi Chegamos aqui Tamo chegando Não é essa cidade aqui ainda não? Não, pode ir Nossa, pode ir É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Em sua máquina de fazer drogas Eles já possuem nossa terra E nossa força de trabalho Se não agirmos logo Em breve eles possuirão nossas almas também Levantem-se, meus amigos Levantem-se Peguem em arma Contra seus opressores Ô, Gil, dá pra arrumar Dá pra ajudar aqueles civis ali, vamos ajudar Não, não, vai-se embora Que se foda esse cara aí, véi Não Tá Ó as explosões Os caras já começaram lá, véi Tão escutando explosão O Gasto não te ajuda aí, não? Viu, não? Gente, eu acho que ele tá no meio da rua Deixa eu ver Por quanto tempo vamos suportar isso? Por quanto tempo vamos deixar que tomem nossa terra? Mata os caras primeiro, Gasto Viu, os caras tão jogando granada em mim Destruíram o meu ato, mas não falhou Ah Destruíram a rádio? É É, tinha que vir todo mundo junto mesmo O cara foi cagar Deu pra ser, o cara foi cagar e a gente não quis esperar Dançando Muerte Você não caga, não? Mas você falou que ia mijar, velho Você cagou com a bunda Ô, mijou com a bunda? Ixi, já tá aqui na cidadezinha já, ó Qual que é a rádio? Qual que é o prédio da rádio? Não é a rádio É um alto-falante Aquela igreja, né? Aqui, ó Esse primeiro prédio aqui Nossa, nossa, passou em cima Hum, quase foi atropelado, velho O cara nem olha a rua pra passar a rua, velho Vamos se posicionar certinho aqui Vamos Tá, Cauê Tá faltando isso, a gente fazer estratégia Ó, eu tô nas ruínas aqui de cima, aqui, ó Se quiser tocar, tocar a gravação, pode tocar Onde que é a que toca? Ah, é nessa salinha? É nesse prédio aqui, Gil O que que vai acontecer? A gente tem que defender esse prédio Ele vai tocar uma gravação Ele vai ficar falando Cada um pega um canto da cidade Eu acho que eles vão vir tudo pela estrada, né? Não vem pelo morro, não, né? Claro que eu vou vir pra lá Dura que a estrada dá no morro, velho É cada um no canto da cidade aí, galera Granada, granada Só aqui, né? Ó, já tão vindo aqui por cima também, ó Eles tão vindo pelo morro também Alguém já levou tiro Eu levei tiro Cacete Pô, gente, ajuda aí, né? Ó, tô esperando onde que eu vou dar Ó, as suas costas aí, Brizato Você vai levar tiro Pô, esquece do caramba Eu tô aqui Ah, é o gás que tá ali Granada, com o dinheiro Tem ninguém aqui Cês tão atirando aqui, mas não tem ninguém Tô morro aqui, ó Qual que é o botão da mina? É, LB Tem que equipar ela Aqui, você tinha pra esquerda, aí LB Valeu Presta atenção nas ruas, eles vêm pelas ruas Ganhamos ou ganhamos? Ganhamos Ganhamos Muito bem, compadres Meu discurso foi ouvido por toda A Bolívia É só uma questão de tempo Até o que os herneres se unirem à nossa casa Que bom que a gente ajudou Ah, o meu foi Complete 3 fases com multijogador Ganhei essas duas aí Mas o meu pessoal tá trabalhando nisso Vamos ter alguma informação em breve Enquanto isso, meus irmãos revolucionários E Itaco estão prontos para ajudar Se você precisar É só chamar Que eles virão Vou lembrar disso Uma coisa que a gente tem que aprender Sempre que acaba uma missão Começa uma missão Tem uma conversa A gente não fala no meio Para a gente ver, tá ligado? Ó, escuto Tô ouvindo Porra Entendido Indo pra culta agora Resgatar o Tenente Vila culta Que pertinho, galera Vou marcar no mapa aí Vê se aparece pra vocês Escuta a mulher falar aí Beleza Vocês sabem onde vocês deixaram os carros? Tem um helicóptero ali Tá na frente, né? Tá na frente Guia a gente aí, Gosto Não, tem que seguir a estrada pra direita Ah, eu tô guiando Eu tô indo atrás de brisada Mas aonde que a gente vai? Eu nem sei onde vocês estão indo Pegar o helicóptero Vila culta A mulher falou Resgatar um tenente Eu marquei no mapa Melhor pegar um carro Porque o helicóptero tá longe É, tá longe, cara Vamos pegar um carro O Gil, pro civil sair do carro É só apontar pra ele Ele sair do carro Aí se ele aperta Isso O Gato pega o carro lá de trás Eu vou de GPS Deixa o helicóptero Tá longe, hein Tem que seguir reto aí É melhor ter um helicóptero Que carro, né, velho Tem uma interrogação lá É bom que daí a gente abre Aquele interrogação E tem pontos de habilidade lá É pra Brasil, né? E você passa em cima deles É Bahia É Bahia, né, bro É Bahia os caras lá no meio da rua, velho Ô, se vocês quiseram me cancelar, hein, velho Eu tava falando da paisagem Essas casas sem reboco aqui Nossa, parece a Bahia, velho Ô, louco, ô, louco Mataram o cara, velho Ô, louco, pá Ô, louco, pá Ô, louco, pá Ô, louco, matou o cara, velho Acabou minha pilha Acabou minha pilha O que vocês fizeram? É aí o helicóptero, Gil Ah, velho É aí, Gil Vamos parar aí Vamos parar aí Vamos parar aí Ó, os caras já viram a gente Já estão atirando Eu tava esperando você dar o comando aí E não falou bagulho E aí, caralho Até, caralho, caralho Os caras já estão atirando Ele se foi Eu não vi que tinha uma curva Eu não vi que tinha uma curva ali Por causa do morro Aí eu pedei no meio da moto Que se viram O cara de tudo De tudo Ô, Gil Eu já joguei esse jogo Se matar muito civil Dá a missão Para caçar Ó, atirador de elite Lá no teto É, eu sou Mais um, tô louco Caiu, morreu Mais elite que ele Tô indo pelo morro Só isso Ah, velho Ah, velho De onde tá vindo tiro Ah, velho Eu nem sei de onde veio tiro, velho De cima do morro Você caiu? Eu caí no morro Perto de uma cruz Eu caí também Brisado saiu Brisado desconectado É a internet dele Galera, é perto de uma cruz E caí também Ah, vamos É, a gente chegou tudo zoado Com os caras vendo a gente Os caras atropelaram os rebeldes lá Os civil, velho Ô, Gil A gente tem que salvar os caras Não para atropelar eles É da pilha ainda E o duro que eu não vi, velho Ficou aquela mensagem De controle desconectado, velho Que pena Não, é igual o Rally Eu tô esperando o cara Que fala pra mim Tinha curva Que não falou Fui reto, velho Caralho Ô, Gil Eu tenho que concordar com você O clima desse jogo O ambiente É muito mais legal Que o outro mesmo, velho Parece que é mais realista, né Não, mas os baiana Andando no meio da rua, velho É mais próximo da nossa realidade, né Isso Isso, já levaram o sniper Não, eu errei Eu errei Caiu, velho Caiu, velho Tem que ver a Nath aí Deu estar aberto essa porra aí Peguei o segundo alvo Não, é que eu errei Talvez o Thiago acertou Mas eu errei Ah, deixa eu falar um negócio Pra vocês Deixa eu explicar uma coisa Pra vocês Aqui a bala é igual É igual o outro Você pode mudar Não, o outro você mirava Você mirava reto O bala é reto Não, mas Não, a bala tá caindo É, mas lá tinha isso também, Gil É que lá tinha lá Cinquenta e cem metros Aqui tem também Colocando pra direita Mirando, tá ligado Aí você escolhe lá Cinquenta e cem metros Cada clique pra direita É um metro É que aqui a gente tá sem o HUD, né Mas é cinquenta e cem metros Vamos Já dá pra pegar o helicóptero aqui Não precisa nem matar os caras Calmino aí Pô, mas lá tem ponto de habilidade Cês não querem pegar ponto de habilidade? Ah, então vamos matar então Tem ponto de habilidade lá dentro Ó, os caras tão pegando tudo Não tá deixando nada pra mim, velho Não é de pegar não É só marcar, velho Ah, tá Que daí como você marcou Eu não preciso marcar daí, né? Isso Os caras tão alertados já Puta que pariu Levei um Levei dois Um lá na casinha Saiu lá da casinha Nossa, caí aqui, velho Eu esqueço que tem que agachar primeiro A gente tá jogando hoje é o primeiro dia, né? O cara não pega cover Se você não agachar, né? Não Cê sabe mais ou menos onde cê caiu? Embaixo aqui Quantos segundos? Trinta Dá tempo Esperto do negócio aqui Atrás da caixinha Tô ativando, tô ativando Já agacha, tá? Os caras tão atirando Já chegou o reforço aqui Já matei o reforço Boa Já agacha aí Pegou outro Granada Pegou outro reforço Granada Eu soltei granada Carre em dedos Vou soltar um também Granada é LB, tá gasto Pode usar aí, depois a gente pega Acho que aqui vai ter granada depois pra pegar Cês tão lá dentro do bagulho ou não? Na rampinha Na entrada do bagulho Tá bem escuro aqui, cara Quem é que tá ferido aí? Eu tô, mas eu peguei cover aqui Tá certo Ganada, tome isso Os caras tão vindo pra cima de mim aqui Não tem como ajudar um pouco Acabei de matar dois aqui Boa Eu tô aqui, pato Eu tô aqui Boa Você viu que tem uns caras com colete e capacete Eles demoram pra cair, velho? Ó, tem item de cura dentro da barraca aqui Não tem como ajudar Eu sou Tô mais matando aqui, rapaz Eu sou o John Rambo Os caras tão aí com você? E aqui tá limpo Já não tem mais ninguém Já não tem mais ninguém Aqui tá limpo Pode descer A gente vai pegar ponto de habilidade aqui agora Ó, granadinha, ó Granada E essa arma aqui? Item de cura dentro da barraca Ah, essa aqui mesmo que eu queria Eu escutei bagulho de inimigo vendo a gente Olha os inimigos chegando aí Vixe, caí O cara me deu uma dose O cara blindado Solta uma granada ali, Gil No portãozinho Ah, uma viada Relaxa, ladrão O cara passou lá atrás Isso, pô Tô aqui Do teu lado esquerdo Corre aí, lixo Aqui, Gil Trás das caixas aqui Tava do teu lado esquerdo Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais, tem mais Tem mais, tem mais Tem mais, tem mais Ó, tem um Tem um negócio que explode aí no chão Esses barris aí Não explodem, não? Na direita aqui, Jonas O cara tá aqui, ó Se você passar por mim Já me levanta Aqui Eu aqui Passou Não Deu tempo ainda Depois você salva o gasto Eu caí primeiro Salva o gasto agora Ó os caras, ó os caras É, salva o gasto É, os caras Isso é um lanchado Não, eu achei que quem for Não, se você for ser lanchado Eu vou deixar você morrer Eu quero nem saber Ué Você me salvou O mais engraçado é Eu Você me salvou Eu falei, agora salva o gasto De repente eu já tava morto de novo Eu achei que tava tudo beleza O cara morre Aí vai a outra lá E morre no mesmo lugar Você fica um morto lá do outro Velho, eu achei que tava beleza Você me salvou Não tinha ninguém Eu achei que tava beleza Eu falei, ó, beleza Agora salva o gasto Ué Ia ser pelo lado positivo, cara Pelo menos não tinha um pelicano ali É, a gente invade de novo Dá nada não Não, você é um lanchado aí, cara Cadê a base? Tá escuro pra caralho Ah, se eu perdi minha hormona Que eu tinha achado ali Não é só entrar lá no menu? É aqui não É do outro lado lá E segue não Que eu tô perdido Hum, eu tô escutando voz Não sei, esse GPS É subindo aqui mesmo Tá vendo uma rampa lá em cima? Onde tá o sniper É, esse GPS Que é uma bosta Exato Quem vai buscar o sniper? Eu tô avançando Tá bem escuro aqui, né? Pra mim não tá escuro não A lua tá É, dá pra ver com a luz da lua Mas é escuro Quase que eu expiro Pega o sniper aí, Gil? Não tô vendo ele Vamos subir mais Oh, dá pra subir pra aquela rua ali Ah, eu vou subir pelo morro aqui Porque lá em cima do morro Os caras não estavam me pegando não Hum, eu morri Porque eu vou descer Eu queria ajudar vocês Vocês são uns lanchados aí A gente tem que Soltar o drone Ver quem que é o comunicador Pra ele não chamar a rádio, velho Identificar quem é o cara que Que chama a rádio Que chama reforço Isso aí é o gasto, velho Ah, não, não era não Errou, errou Agora acertou Caramba, velho Você tá migurando aí Na verdade aqui é o portão, viu? Caraca, aqui Não é o morro Aqui é a entrada da base, viu? É É, então confundi Vamos soltar o drone aí Fazer uma... É, vamos identificar os caras Quem é comunicador Quem não é Ó, tem um força unit Que é aquele blindado Ih, os caras já estão metralhando lá Isso É o gasto Ele tá lá dentro O gasto é louco, velho Caralho, gasto é louco, velho Ó o carro, Gil Vai te atropelar aí São amigos, Gil O carro O carro é amigo Ah, você falou depois que eu taquei a granada, velho Não, mas Agora morreu Ué, ô Não, tem um vivo ainda Tem um vivo É, aqueles quase te atropelaram, velho Os caras quase passaram em cima de você Ah, caí Tomando um rabo, velho Aguenta aí, gasto Tá dentro da base, né? Ah, velho Você falou O cara é amigo Eu tô do lado do maluco aqui, hein, cara Tô achando que é amigo O cara não me matou Ah, vou tacar bomba Em todo mundo, hein O cara nem sabia Mas era pra ser amigo Talvez porque você jogou granada nele O cara ficou atrás do cover Cheguei do lado dele Ele aqui Tudo que é força unit Força unit é amigo Tudo que é força unit é amigo Pessoal aos lachados, hein Ah, não Não, vocês estão muito nervosos, galera Vamos jogar mais calmo É brincadeira Nós tava no grego Estrategia ali Falou que tava metalhando lá dentro da base Já? É, vamos Mas calma Calma aí Você vê um carro Já quer ficar tocando granada? Quer falar de mim? Porque você já tinha alertado todo mundo Já tava lá o tempo É, mas não sai jogou granada Não, joga granada, velho O bom do videogame é isso Você pode ir de novo Não, tô lá no Agora o jogo soltou todo mundo separado Agora Todo mundo em um canto Tô no modo 4 imersivo da furtividade Aqui Tá lá no Isso aí Ó, cada um saiu num canto agora Vamos conversar, hein Eu vou subir aquele morro da cruz Lá é bom Cês tão ligado aonde tá a cruz, né? Não sei Não sei É na rua esse barulho Esquenta não que é aqui na rua Ó, agora tô Esse cara aqui é aliado Aqui na base agora não tem aliado não É tudo inimigo Ai, velho Que esse jogo aqui é muito bosta, cara O que aconteceu? Ah, eu cheguei do lado do cara aqui O cara não reagiu feio nada Eu falei O cara é aliado Mata todo mundo, então Mata todo mundo Aí o Aí o cara do nada revoltou aqui? Mata todo mundo Aqui na base dos caras é tudo inimigo Os caras aliados de vez em quando Vem de carro, tá ligado? Ô, Gasta, aguenta aí Matei o sniper da torre Matei o sniper da torre E tem um cara Tá atirando em mim aqui Tá, 20 segundos É que me derrubaram no caminho, velho Eu não sei se foi fogo amigo Mas sei lá Tô achando estranho Não, mano Eu tô achando que foi fogo amigo Mas beleza Não foi, não Não tem fogo amigo, não Não Então tá bom Eu morri pro bonequinho Que tô spawnando já O jogo é bugado O inimigo tava do meu lado Aqui e não fez nada Então eu falei Não tem mais negócio de amigo, não Não Eu sei que vem com essas histórias Tem um carro aqui já pra pegar Não, tranquilo Descansa que eu te nicho Esse carro parado aí, Gil Tá suspeito É tudo inimigo Então mata Eu vou dar luz Não, mas não tem ninguém não E essa granada aí? Foi você? Você que soltou? Não Não Nem eu Nem eu Tô vendo o carro, porra Vazei Vazei Então Já começou pipoca Eu que tô atirando nos caras aqui Quando faz esse barulhinho Os caras tão vendo a gente Granada aí, Gil Granada aí, Gil Sai daí, Gil Não tem granada não, velho Não, o que que é isso aí? Pra mim apareceu Bomba? Para mim apareceu Ai, caí Veio tiro lá do morro Vamos pegar o helicóptero e vazar Ah, caí de novo Toma no cu Deixa esses pontos de habilidade Quando a gente ficar mais forte Pra vir aqui Vamos pra missão principal Pegar o helicóptero e vazar Quando a gente ficar mais entrosado A gente vem aqui Pegar o ponto de habilidade Quem tá aqui comigo, Gil O inimigo está aqui Olha que vocês estão Deixa eu ver quem é que é esse cara É o Gil O Gil, eu sei o que tá com o lencinho no pescoço? No pescoço, é Então, o helicóptero é na colina Ó, barulho Visão do helicóptero já? Tem Tem visão de dois caras lá Peraí, deixa eu pôr a sniper Tem visão dos caras? Tem Eu pego o mais próximo Você pega o mais distante Só falar Beleza Então vai Boa Ó, tem um terceiro, Gil Do teu lado aí Indo pro helicóptero Mata ele Caraca O cara voou na bala Cadê o gasto? Tô na estrada A gente pega o C aí Tô no longe Tô dentro do helicóptero já, Gil Caraca, eu perdi mês, né? Só pegar de volta Uma lição aqui, ó Eu só gastei uma bala Ah, isso não vai pilotar não? Não, você tem que pegar o gasto, piloto Ele tá na estrada Tá entrando não, Gil Eu sei onde ele tá Só seguir reta Não, você não pilotou então Seguir reta à esquerda aí A estrada de... A estrada de asfalto, né, gasto? É aí, ó Tá aí, ó Tá vendo o helicóptero, gasto? Não Eu tô escutando o som só É direita, Gil, isso Agora pra frente Onde tá aquele carro com a luz acesa? Isso, segue a estrada aí É o carro com a luz acesa? É, tá na frente do carro É o carro com a luz acesa Pra descer Se viu, ajudou a gente agora Valeu, civil Valeu, civil Esqueci o jogo, que é uma buceta esse negócio Que coisa... Uma puta Que isso, Gil? Gil tá... Tá tretando ali, velho Ah, o moleque consenta não O moleque consenta, velho Ela é... O Gil matou o cara ali, velho Não matei não Só atirei no... Só atirei no carro dele É... Direi... Isso, segue reto Um pouquinho pra esquerda só É, reto agora Ó, aí embaixo Pera um pouquinho Gás, para, 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 para Deixa eu ver o que é isso aqui Parte oeste Ah, é só um marcado Pode ir, pode ir Reto Eu achei que era uma casa nova Um acampamento novo Esquerda um pouquinho Esquerda um pouquinho, Gasto É, mais ou menos um quilômetro Já é a missão Deve ser aquelas luzes ali, ó Lembre-se, Gasto É base Não dá para parar o helicóptero lá dentro O que a gente tem que fazer ali? Um rebelde com informação sobre... Nossa, eu já estou tomando tiro aqui, velho É, o polito está lá dentro Vá até a Kuta Resgate o prisioneiro A gente tem que resgatar um cara aí O helicóptero não atira, filho Você não quer descer a gente E você vai pelo alto e a gente vai para baixo Não, não, não dá para a área, vai Pula, pula, pula com o paraquedas aí, velho Tá Paraquedas aí, velho É Com o escuro para baixo aí Ah, eu pulei para o outro lado Não dá nada, não Eu estava de lado no helicóptero Não estava de frente Fiquem de olho para o chão do rebelde Não vou nem chegar aí Ah, puta aí é foda Aí você foi, militar, velho Pega ele de volta lá, gasta Não, fica só eu Não, não, bora aí Tá longe da base, filho A gente faz fogo cruzado, o gasta por cima e a gente por baixo Isso, gasta por mais alto Quanto que você puder, os caras não vão te buscar Lembre-se que você não tem paraquedas Não tem paraquedas O cara não grula aqui no bagulho não É você que está dando tiro cruzado, Gil? Não Não Ixi, eu estou Ixi, esquece Não tem que jogar aí não É os caras atirando no gasto Estou levando os caras aqui, gasto, enquanto eles atiram em você Ixi, só que me viram Ixi, caí Os caras me viram Não deu certo não Se mantém vivo aí, galera Deixa eu ver se o gasto está no céu Olha lá o gasto no céu Está descendo, gasto? Está saindo fumaça já Ah, vou descer Está saindo fumaça já Você não quer descer perto de mim aqui não? Perto da igreja? Perto da igreja? Daí tem 33 segundos É, eu queria deixar o helicóptero num lugar que desce para nós pegar depois Beleza, pode ser então Eu renasço Está amanhecendo o dia Amanhecendo Daqui a pouco vai dar visão para a gente melhor Ixi, cara, tem cara para todo lado aqui É Eu lembro dessa missão aqui Tem que salvar o cara O cara está dentro da igreja Tem que matar todo mundo Essa missão tem que matar todo mundo Fazer a limpa Fazer a limpa Vamos ver onde eu saí Hum, como é que eu vou subir? Por aqui Zondeia, Zegon Acho que aqui dá para subir Não dá Daqui a uns 15 minutos Estou chego Que louco, Dil Eu olhei aqui pelo GPS e está a 400 metros É tão demorado assim Está tão longe assim não, pô É uns 400 metros Não, porque agora estou com um carrão, velho Deixa eu ver onde você está Ahn Ô Dil, me espera na estrada depois que você virar à direita aí Eu nasci em cima do morro e não tem como subir Eu estou indo aí, tá? Tá vendo um cara de paraquedas aí, sou eu É você aqui? Não sei, não estou te vendo não Estou no meio da estrada aqui Puta, eu saí na estrada contrária à sua Não, patro, você desceu, velho É Você desceu no de baixo Você vem moscado, velho Você é um lanchado, velho Ô Gassi, escolhe o Dil aí Que daí ele te pega na estrada Não, só tem... É, não dá Peraí, eu vou roubar uma moto aqui Sai dessa moto aí Sai dessa moto aí Ah, você fez eu descer o bagulho Não, foi embora, foi embora Não, vem, vem, vem O cara foi embora Vou atropelar você, vou atropelar você Cadê você? Sai da estrada Ah Os caras estão tudo lá no helicóptero Eu digo para aqui na estrada, Gil Atropelo o inimigo aí, Gil O cara me viu aqui, é você aí, né? Tá vendo? O cara vazou Vocês estão vendo onde está o helicóptero? Vocês estão vendo onde está o helicóptero? Tem cinco caras lá Eles me cercaram aqui no helicóptero Aí, Gil, tô aí, tô aí, Gil Onde está esses caras? Atropela eles Beleza, eu tô indo lá Ah, agora vocês atiraram aí E eles saíram correndo Atropela os caras, mata os caras e me salva, Gil Você pegou um Del Rey? Aí, aí, você quase passou em cima de mim Eu tô aqui, ó Só que tinha cara aqui Você matou os caras Os caras se jogou, velho Matei O Gasto, acho que não dá tempo Ele tá lá no helicóptero Então, já renasci, já Vambora, Gil O que é esse cara aqui? É o Gasto É o Gasto Ô, caramba Ah, você tava atirando na gente, Gasto Caralho Eu vi dois caras aqui no pelo E entrando no carro Achei que era inimigo, velho E agora? Tá vindo tiro de algum carro Vixe, o carro vai ser, o Gil Levanta aí Calma, tem cara atirando Calma Batei, batei Mas um levanta Um levanta, o outro fica no... Ah, praça pra quê, né? Ô, tá difícil aí, cara O cara atirou na gente, velho Ó o Del Rey Ó o Del Rey esfumaciano aí, cara Del Rey, toma aí, cara O Gasto, você atirou na gente, velho Você queria o quê? Que a gente não atropelasse? Segue o Gil aí Segue o Gil, ele sabe onde é É, cara Tá tocando musiquinha aí? Não Liga o rádio aí, Gasto Ah, sim Não, tá ligado? Agora eu desliguei, não liga mais É, só o motorista que liga Aí, ligou Pra mim não tá, não é isso Foda Direita aí, cara É, aqui já não, cara Gil, você aprendeu Se você aprendeu a... Ó o Gasto, vai te jogar pra fora da estrada Você aprendeu a buzinar, Gil? Ô Gil, acho que nem é ele Acho que nem é ele que tá tentando Eu acho que é lag, tá ligado? Não, não é Eu tô zoando mesmo Viado Ah, eu vou pegar aqui no carro Ó os caras 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 Falta aqui Por que que você tá... Viu de chato pra morrer Por que que você tá me avisando, cara? Você tinha que me avisar, seus viados Vamos, Gasto, vambora Eu já consegui entrar no carro Ó os caras pararam de vez Então vamos matar todo mundo Então Ah, os caras estão querendo achar Aqui é americano, rapaz Marine Vocês estão mexendo com o Marine Ué, já morreram? Não, vem o cara dele Ó os caras, véi Os caras param do lado do bagulho Eu achei que tá tudo de boa Desci do carro pra pegar o carro, véi Que era desse Do carro mesmo Claro, vocês pararam Tá todo mundo morto Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não tem nada aqui, véi Só o carro mesmo Tá todo mundo morto Ó o cara aqui Morri aqui, véi Eu sabia que tinha alguém aí dentro, cara Tem outro, tem outro lá Tem outro Eu falei, véi Aí eu não dei nada Vocês insistiram Cadê ele? Aqui no cantinho da porta aqui Cara, eu até cuspi aqui danoizado, véi Não morro Mas você viu o que eu falei? Não tem nada aqui, galera É só o carro Vamos embora Você vai entrar lá, véi Você não sabe que tem um bagulho ali, pô? Eu olhei pelo GPS Não tinha nada Vamos andar a carona aí Cadê o gasto? Vou pegar a camioneta Não pega Ô, Dil Você sabia onde era? Eu não sei Não, chegou aí já, véi No final dessa estrada aí Ah, então já tem que descer? Não, acho que dá pra ir mais um pouco aí, vai Pô, ali Ali não é uma base de resistência à direita aí, ó É Subindo aí mesmo, aí na direita aí Resistência Ó, os caras já atirando em mim aqui, ó É, é, resistência Levei um Um eu levei Levei dois Então a gente veio pela porta da frente mesmo Se foda Aquilo ali é que tá correndo É, sem camiseta não Sem camiseta não É Acho que aqui é tudo inimigo Não tem civil que não, véi Quem se mexer, vocês matam É, tem aquele de camisetinha verde e civil Tá com uma na cabeça, né? Vou avançar Vou lá pro... Vou lá pra Belina Nossa, olha os caras pendurados, véi Fui pra Belina Fui pra Belina Fui pra Belina, é foda Nossa, lá, véi Agora que eu vi o cara pendurado lá, véi Nossa, olha a arma desse cara aí, véi É, essa aí que eu peguei Isso aí é civil, isso aí é civil Tô avançando Tô indo pela esquerda aqui Beleia Vai pra casa, Gasto Você tá sem cobertura aí Não, tava vendo o silenciador aqui Eu sou do Brasil Olha o cara pendurado aqui no posto É, véi O bagulho aqui tá feio Tá zoado aqui, véi Por isso que a gente morreu Solta um drone aí Pra ver se tem mais alguém Nossa, o Dio tá cheio de corvo Porque tem um monte de gente morta, tá ligado Cheio de albatros, hein Não, são corvos mesmo Pra comer o povo que tá morto O bagulho aqui tá feio, véi Solta o drone pra você ver Soltei, soltei Ó, tem um carinha lá na Na tenda branca Lá no topo Antes da igreja Lá do direito Tem um carinha Tô vendo Depois eu não consigo ver mais Porque o meu drone não vai mais pra frente Tá, vamos avançar aí Ah, tô sem sniper A mecânica dele é bem mais simples que o outro Só que parece que ele é mais divertido mesmo Ele foi abatido Tô subindo pela esquerda aqui, cara Eu tô pela direita Vou ver se eu consigo pegar aquele cara lá Da torre branca Ixi, lá na igreja Cheio de gente na igreja Entraram tudo dentro da igreja Cheio de bandido Tô do lado esquerdo aqui Ele se foi Boa, gasto É, o da tenda já foi já Pode continuar subindo Pode continuar subindo Tô subindo Opa Pareceu um cara Soldado da cartel branca Ali, ó É, ele tá No finalzinho da rua Perto da escada da igreja Tem um cara De tocaia Camisa branca Morreu Morreu Mas não foi eu que matei, não Não, tá viva ainda Eu vou ver se eu mato ele Matei Não, o que eu tinha visto Ah não, era outro Então Deixa eu soltar um drone aqui Eita porra Eita porra Na entrada da igreja, né Na entrada da igreja Tô indo pro saco azul lá Se vocês quiserem vir eu dou cobertura Eu tô indo por cima pra ter visão Se a gente estiver comigo aqui Quiser avançar pode vir que eu tô dando cobertura Cheguei no cemiteiro Tô na igreja aqui já Tô atrás da igreja Cuidado que dentro da igreja tem marginal Viu, gasto Nossa, os corpos Eu tô atrás, ó Tô vendo se é que é passando atrás Gil, tem corpos sendo assados aqui no fogo Corpos humanos Desci Tô na igreja Porta da igreja Alguém entrou na igreja já? Não Então vou esperar Pode entrar Já coberturei Entrou? Aham Só tem uma jaula agora Acho que é onde está preso o nosso prisioneiro Me ajudem a sair daqui Tudo bem, irmão? O que você quer de mim? Yuri e Polito Os filhos da puta que te torturaram Vamos fazer eles pagarem pelo que fizeram Nós temos que saber pra onde te levar Não viajamos muito longe Eu Eu lembro disso E era silencioso Deixa eu ver Ah, a gente tem que levar ele Ah, a gente tem que levar ele Deixa eu ver se consigo levar Dá o comando aí pra ele É, eu vou tentar Vamos voltar à tarefa Yuri e Polito Os filhos da puta que te torturaram Vamos fazer eles pagarem pelo que fizeram Mas temos que saber pra onde te levar Não viajamos muito longe Eu Eu lembro disso E era silencioso No interior, em algum lugar Tinha Tinha um cheiro Como peles velhas de animal É tudo que eu sei Eu Ah, tá Vamos ver se atualizou Vamos ver se atualizou Grácia Grácia E tem gente sendo assada ali Tem Mano enforcado no poste Parece a Bahia mesmo Eu lembro daquele O cara que O juiz que foi apitar uma pelada E decapitaram ele Colocaram a cabeça dele na cerca Eu acho que era na Bahia Não era não? Nossa Tô sabendo não É, se você colocar assim Decapitado em jogo No Brasil Você vai achar Eu acho que era não No interior da Bahia Ah, tem Olha lá, ó Caixa de acessórios ali na frente Você pegou? Não É bem que vem no GPS Você pode me guiar? Ixi, estão atirando aqui Estão atirando aqui Opa, saída da igreja, Gil Volta pra igreja, Gasto Tem cobertura aqui Aqui a gente joga o granado Não, tem ninguém aqui não, velho Ué Eu já achei onde que a gente tem que ir Tem um helicóptero ali, né? Tem A gente vai pegar ele Eu vou ver de novo onde a gente tem que ir Vou marcar aí pra vocês É aqui, ó Que a gente tem que ir Ponto C Ponto C No GPS Tem ninguém, não? Quem que tá atirando? Quem que tá atirando? Tem alguém atirando em mim É um sniper, Gil Aqui no fundo da igreja É um sniper, Gil É barulho de sniper Aqui no fundo da igreja Aqui, ó No fundo da igreja? Tomina aí, peraí É, na lateral aqui, ó Só que eu não tô achando ele, não Tá pra esquerda, parece Soltar um drone Ah, tá em cima da igreja Ele tá exatamente em cima da igreja Ah, ele tá em cima da igreja? Deixa eu ver se dá pra subir por aqui Vou subir pelo lado aqui, ó Ah tá, esse vagabundo Ninguém pode ficar vivo nas nossas missões Senão eles vão dedurar a gente Falar que é o governo americano Sem testemunhas Boa Agora vou pegar a sniper dele É boa a sniper dele? Não sei É que eu... Ah, é, parece que é boa, cara É, você testa, né? Você dá um tiro aí pra ver Nossa, ele tem silenciador Boa O gasto que tá sem sniper Sem silenciador Passa pra ele Não, eu peguei, eu peguei A minha tem, sim Tem? Ah, beleza Então vamos pro helicóptero e vamos pra... Que eu já sei onde é É que aquela hora vocês falaram... Aquela hora vocês falaram que alguém tinha dado tiro sem silenciador, mas não fui eu não Nem eu Acho que era o brisado, velho Tava muito rápido pra fazer as coisas Ahn... Ó, tem caixa de arma Só preciso saber onde que é agora É seguindo reta a rua aí Acho que é no final da vila É que não? Não, é no final da vila, eu acho Acho que é aqui nessa casa É aí, é aí, é aí É aí Aqui, ó Pegando fogo, né? A casa pegando fogo É... 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 Não, aqui atrás, aqui, pô Aqui, ó Ah, ali Olhem só, estojo de armas Estojo de armas Legal Ó, tem... tem... quem gastou bala aqui no fundo tem recarregamento também Aqui, se... der um tirinho só é trocar o pente e perde o pente inteiro? Não Aqui não tem isso não É Ó, se você vai ali em... configurações Vamos dar uma olhada Eu acho que não tem não, velho Deixa eu ir no banheiro Deixa eu ir no banheiro Cês vão ver aí Beleza Vamos ver as skills Ó, configurações Ó, configurações Jogabilidade Ó É mira metálica Que eu não sei o que significa Sobre o ombro e metálica Ah, né? A visão, né? Ah, né? Ahn... Somente arma atual Isso é É só a arma que a gente tá usando, tá ligado? Ó, aquele modo de mira É, controles do helicóptero Mensagem tutorial Convite Filtros Seja como recomendado Ó Orientação de câmera Não, não tem as mesmas mecânicas não, Gil É bem mais simples que o outro Mas é divertido, né, Gil? Pela... É divertido Eu acho que ele é divertido, Gil Por isso aqui, ó O cenário Aham Ele é muito parecido... Não, sem zoar agora Não é Bahia América do Sul em geral, tá ligado? Que é a Bolívia, né? Aí, E Foda É, agora eu me livrei, né? Não pode me falar que sou preconceituoso Me listar, né? Então vou pegar... Capacidade de munição Aumento a munição máximo em 25% Cara, como esse jogo é bonito, né, velho? Essa versão Do Xbox One X, né, velho? Aí... Aí cê conta os filtros, né? Que o Series X aplica É, cara Bonito pra caralho O Gil, vem aqui tirar uma printzinha aqui, ó O Gil, vem aqui tirar uma printzinha aqui, ó Caminho do gasto aqui, ó Aonde? Aqui, ó Só que pega aquele ângulo... A sua... Deixa eu ver aqui... A sua esquerda Aí Tá mais bonito Ué Ah, o drone, né? Dá pra tirar foto, é verdade O drone tá no céu Tirar foto com o drone Aí, ó Os três juntos, ó Que massa O drone tem zoom igual o outro? Não tem zoom igual o outro? Não, né? Acho que não Tem Ah, o botão de... A cruzinha de baixo, o zoom Só um zoom, mas tem Só um zoom O que é que vai ficar aí? Olha lá, velho Que massa ele é operando o drone Olha lá, velho Você vai ficar... Assim mesmo? Fica em pé, seu viado Vem do meu lado aqui, Joe Que daí fica bem no meio certinho Ah, tem medo É... Um pouquinho mais pra frente Isso Fica em pé É... Ué? Ué? Acabou a bateria do drone Acabou a bateria do drone Ah, que bosta Quando eu achei o ângulo... Mas não se mexe, não Tem skill, tem skill de bateria né, pra cê comprar hein É, mas é a pilha ainda, pô Até o drone é a pilha, vai se fuder Aí, voltou, já vou tirar a print A igreja é lá no fundo, ó que massa Aí, beleza Só esperar o gasto agora Essa arminha aqui, será que presta? Não Só de olhar já vi que não presta Quer tirar uma print também? Quer tirar uma print? Só soltar o drone aí, se quiser Peraí Dio, fica aí, parado Ô Dio, você é um pouco mais... Você tomou mais bomba que esse seu personagem aí, velho Você tem que dar uma engordadinha nele Isso aí, esse personagem teu aí, tá mentiroso Peraí Dio, pegando ângulo aqui Da tua tatuagem da Maria Pegando foco O cara foi cagar também, velho O cara foi cagar É bala mesmo, é É bala mesmo, é Não tem tanta tecnologia não Até porque é uma milícia de drogas boliviana, né É arma mesmo, velho Arma de fogo mesmo E é difícil, se a gente não sincronizar certinho A gente não vai avançar não Parece que agora que o brisado saiu, parece que a gente se acertou O brisado... O cara pendurado O brisado não dá cal, velho Ele vai fazendo as paradas sem dar cal, é foda, velho Quando você vê já tem cara atirando Nossa, e o jogo é bonito, velho Dá pra atirar alta sprint com esse jogo aqui Parece que o corpo do cara balançou no tiro Dá outro Peraí que eu vou com o drone lá Vai, eu tô com o drone, vai, atira Você tá atirando? Tá atirando? Tô Não tá dando nada não Ô, Gil Usa o drone pra você ver Pra você ver como o cara é bem desenhado Parece uma pessoa mesmo, velho Que louco Tudo bem desenhadinho As costelas dele e tudo, tá ligado? Ah, tá, você tá falando... O cara pendurado As costelas, tudo desenhadinho, cara Ô, apertei o botão errado Caralho, velho O pé, ó As unhas do pé Tudo bem desenhadinho É só um cara pendurado, velho Não precisava ter tanto capricho, tá ligado? Caramba O sangue, né, Gil? Descendo pela testa, ó Que louco, velho É Ubisoft, é Bugsoft, né, velho Bugsoft Ô, o helicóptero tá longe daqui Ô, o helicóptero tá longe Não Esse é um daquele morro ali, eu acho O cara mijou e dormiu, velho Nossa, o helicóptero tá esfumacinhando lá, hein, velho Ô, essas texturas de rocha aqui tão... Tão massa, hein, velho Essas texturas de rocha aqui, hein Ó Voltei O helicóptero tá só Queimando óleo No helicóptero Aqui é o Brasil Bahia, Brasil Empiradinho, massa O helicóptero tá só Queimando óleo, velho Posso pilotar Tô à direita, gasto 45 galos Ah, tem outra quest ali Do lado direito ali do mapa E tem um helicóptero novo lá E tem um... É, é onde a gente morreu, Gil Quer tentar de novo? Comandante de armadilha? É, lembra o helicóptero lá que a gente pegou? Tá lá de novo Ó, esquerda É aquela fazenda lá na tua frente Depois da estrada Ué, aqui é outra província, já, Gil Esquerda É ali, é essa de baixo É essa fazenda de baixo Só que, como eu te falei Tem inimigo Aqui? Não É essa fazenda embaixo da gente Fazenda, pás Ah, uma base É que você fala lá na frente Eu olho lá na frente A hora que eu tô chegando Você fala que a gente tá em cima? É, porque eu achei que era aquela Mas é essa E é inimigo o gás Você não pode voar lá perto, tá ligado? Então, eu vou descer aqui Ele tá fumaciando Nossa, ó o coelho que levantou Você viu? Que massa, velho Que nem na paeste Alguém já viu uma torreta Ele se foi Eu matei o sniper já Ah, tá ali Nossa, o sniper ali Ah lá Subiu o outro Subiu o outro Ai carai Acho que não viu Não viu Não viu não Matei, matei já Eles estão se comunicando Eu tô parado aqui A gente tá indo pela direita aqui Eu tô no quem? Ué, o cara soltou um foguetão? Ah, sinalizador Ah, chama a ajuda É Agora eu tenho que matar todo mundo O certo é subir naquela torre Sobe naquela torre Tem uma torreta, né? Aquela torreta, ó lá Uhum Tô atrás de você, Gasto Você vai ou não? Eu vou Me dá cobertura aí Me dá cobertura, Gasto Ó os caras aqui Pode ir, Gasto? Como é que tá? Dá pra subir? Pode, pode Pode ir agora Tá Pode ir Tô subindo Opa, explodiam uns caras ali sem querer, velho Peguei torreta Explodiu uma galera ali Cadê os caras agora? Ah lá Já tô vendo Aproveita que eu tô atirando aí Ah, tem ninguém? Morreu todo mundo já Derrubei a antena pra não chamar mais ajuda Salvei uns carinha ali Uns Karate aqui Deixa eu ver se atualizou Investiga informação Ixi, ó o cara aqui, meu Me matou Na direita, na direita Não tô vendo só Tô vendo Esses caras de arma é amigo ou inimigo? Esses de casaca amarelo Tá vendo a torreta da direita? Não, é os que eu soltei Ai, carai, matei um sem querer Demorou pra falar Dio, é amigos aí Ah, não tem problema É um só Mas os caras tão correndo sem arma ou pato? Não, eles estavam com arma Eles pegaram arma Estão ajudando a gente Dio, atrás de onde eu tô atirando ali tem um cara Você salvou o gasto? Uhum Atrás de onde eu tô atirando tem um cara vivo lá ainda Eu não consigo pegar ele Ver se você consegue pegar ele lá na surpresa Entrou lá, entrou lá na casinha Uma moto, é uma moto Não, entrou lá na casinha o cara lá Casinha? Garage? Ah, não, o cara morreu já Morreu? Não, eu vi o cara morrendo aqui, ó Olha o cara aqui, ó Ele se foi Eu não tô vendo mais ninguém Acho que agora acabou Só achar a informação Ah, lá na casinha eu vi agora Lá na casinha da entrada, ó Estou atirando lá É ali, ó Vê se você consegue entrar Matar ele lá, gasto Eu não sei onde você tá atirando Ah, lá na entrada Você tá vendo os tiros Ah, eu vi agora Eu vi agora Agora eu vi o cara Matei aqui O Gil matou aqui nessa casinha Falta esse ali Ele escondeu lá dentro Cara, eu matei um amigo Mas um só não dá próprio problema não Eu acho que quando você mata amigo É aí, essa casinha aí, gás Cuidado Aí, ele aí, ó Matei, matei, pô É o Gil Nossa, ô Pato, eu tô sem boné, velho Eu tô na torreta Eu vejo de longe Não tem como É que você falou que tava indo lá Eu acho que sim Agora achar a informação Vou ficar aqui dando cobertura Procura informação aí Ô Gil Eu acho que quando você mata civil e aliado Diminui os seus pontos de habilidade, tá ligado? Acho que tem isso também Acharam? Não Ó, deixa eu marcando Como é que deixa o marcador? É só X Regi, Gil É aí, Regi Gil É aí mesmo Tirei foto aqui do documento Isso Pô, achou O cara falou pra deixar um marcador nos suprimentos aqui Pô, essa de deixar um marcador nos suprimentos é pra ganhar pontos Pontos usados pra adquirir habilidades Então, mas como é que eu sei se eu deixei o marcador? Ele joga um negocinho lá dentro e faz pi, pi, pi Ó, galera Deixa eu ver aqui Quem que é isso aqui? Isso aqui é o Rei de Gil Vai reto aí Vira à direita, Gil Tem um negócio de ponto de habilidade aí Dentro desse barraco aí É, então é isso que eu tava vendo Eu já posso descer, né? Já Tô descendo, então O que que deu essas habilidades? É aqui dentro do barraco? É, tá marcando no GPS Dentro do bagulho preto O bagulho preto é o barraco, né? Deu nada Deixa eu ver É, esse barraco aqui Armeria É aqui, Gil É aqui, ó Essa medalhinha aí Aí, já achou Já Cada um tem que pegar, ó Esse cada um tem que pegar Beleza Agora Agora Voltar pro helicóptero Que a gente vai pra Deixa eu ver pra onde a gente vai Ali, ó Ali, ó Comandante de armadilho, cara Tem uma caixa aqui, ó Armadilho B.O.F. Pra jogar o localizador Joga lá Posso marcar no GPS? Descobrimos que um capitão da unidade Ah, eu acho que não compartilha a marcação Não? Então vocês apertem em cima do... O comandante de armadilho? É Aí uma mulher vai dar Falar o que que a gente tem que fazer Que é Re... Reestreie? Rastreie, né? Oxe Eu tô ficando cego Rastreie, capitão da base Descubra o que ele sabe Reestreie? Nossa, velho Tô ficando cego, velho Velho senil sem óculos Vamos voltar pro helicóptero agora Vou pegar a moto Tem uma... Tem uma moto aqui embaixo Quem quiser ir mais rápido Já tamo no helicóptero Louco, como é que vocês chegam tão rápido aí? Nossa, o poeirão aí Parece que tem a Bahia mesmo Ah, desce aqui, velho Na base Eu tô aqui ainda Naquela casinha De onde você matou o cara Loucura ser minha hoje Pô, como é que vocês subiram tão rápido lá? Que loucura Correndo aí Bora, bora, bora Direita Vai virando pra direita Quando eu falar para, para Para Um pouquinho pra esquerda agora Aí, reto Até chegar na rodovia principal da rodovia principal da rodovia principal gasta, é uma estrada bem grande Tem dupla, dupla, dupla dos dois lados Dupla de dois? É, dupla de dois Quando chegar lá você me avisa que eu vou pular de paraquedas Pô, eu posso pular 10 vezes de paraquedas Depois você volta a fome Não, quando chegar lá Eu já desço lá, entendeu? Ah, tá Eu não tô vendo nenhuma rodovia ainda Um pouquinho pra esquerda Um pouquinho pra esquerda Aí É, não, aquela base lá do final, perto do rio, lá É Vou pular de paraquedas Vou pular também, então Falou pra vocês aí Falou, abraço Falou, gasto Gasto, se você quiser pular também, o helicóptero já tá nas últimas mesmo Não, esse helicóptero aqui dá pra... Dá muito tiro ainda Tem inimigo nessa base? Tem, claro É, às vezes é só a base pra chegar e... Não, tem inimigo E fazer nada Eu acho que eles até viram o helicóptero, já tô escutando eles conversando Ô, Diô, eu parei perto de um canal aqui, de água Eu tô do lado do gasto Gasto caiu? Não Peguei o segundo alvo Nossa, já tô atirando Caramba Nossa, já matei o cara ali, doutor Rinho Escutei aqui, alvo abatido Ô, Diô, se você vê uma antena ou algo que parece um radar, destrói também, que daí eles não chamam ajuda Enviando o drone Achei o gerador deles aqui Eles foram alertados Alertados Deixa eu ver onde tá a antena deles Ih, o drone acabou o alcance Acabou pra esse inimigo Ah, as antena tão lá do outro lado, umas antena verde, vocês conseguem buscar elas? Ô, isso aqui, isso aqui deu quatrocentos meros, hein, véi Ah, se vocês verem umas antena, destruam, tá? Só avisar E se eu não vê? Tem um cara atrás daquele cachote azul dela Nossa, são os caras, os caras aqui, ó Ah, os caras do lado E aí, cara Granada, rola por trás Ah, caí também Chegou uns caras na estrada e eu não vi Olha ali vocês, ali, ó Tô vendo vocês aqui Tem um vivo nosso ainda Ixi, os caras Mas nós avisamos que tinha uns caras na estrada É, mas eu tava do outro lado da estrada, tá ligado? Tava indo na direção de vocês, os caras me derrubaram Eles vão cercar o Dio ali, você vai ver só O Dio vai ficar cercado É que eles não viram o Dio ainda Ah lá, já tão cercando o Dio, já Tem um cara Joga uma granada naquele carro, Dio, que ele explode e o cara vai Onde você tá? Não, tô longe Tô vendo de longe aqui Na estrada É, chegou outra É, esses que me derrubaram Esses caras aí que me derrubaram Joga granada ali que você faz a festa Tô sem granada, viu? Tô sem granada Tô sem granada Nossa, eu que morri na granada Chegou mais um Chegou mais um Nossa, jogaram granada em mim, véi Não foi o Dio não Porque o Dio tava sem granada É, eu acho que ele deixou a mina É, eu acho que ele deixou a mina É, eu acho que ele deixou a mina Eu não tinha granada Caralho, eu já vi no meio do pau aqui, véi Eu não comprei, eu não comprei o bagulho de mina, não Nossa, respawnei no meio do pau Mas eu também não Ah, o jogo me colocou no meio da rua Sem nenhum tipo de proteção Aí é foda, hein, jogo No meio do pau Nossa, véi O cara já foi no pau Enquanto vocês vão tentando derrubar os caras no silêncio Eu vou fazer um xixi Já eu volto aí Ô, xixi não, me joguei no véi Ah, xixi, véi Ah, já fui, já fui Ah, que se for no você, véi Que entendam como quiserem entender, cara Vou fazer um xixi Isso aí, ninja sentado Nossa, voltou na base, ó Tem munição aqui Fazer xixi Ah, só voltou com as armas bosta aqui, véi Ah, cara Mas tem cinco pontos aqui, lindo Não sei se eu pego mais munição Pegar mais munição Mais granada Dá pra pegar mais granada Não dá Ó, essa escara aqui Nossa, eu tava com uma sniper mó foda, véi Agora só tem essa podreira aqui Aí, já voltei já Eu ladei a mão, hein Ué, os caras tão tirando um papo ali Ah, pô Esquece, esquece Bafo caso aí Já foi Eu sempre falo, eu sempre falei Desde criança, véi É que eu acho que mijar é muito rude Nossa, o cara é tchola mesmo O cara tá tentando consertar Tá, pô Ah, pato Perdi as armas, véi Eu dirijo a moto É que as armas que você pega dos caras Perde, então Continua Nem no inventário Então é isso Você quando pega da mão do cara Não fica nem no inventário, então O cara que pegou o carro Foi embora E não tá trocando ideia com a gente Então Tô esperando vocês Quase ele ainda bate em mim Ai, carai O deal já foi Tem aqui também Deve ser longe Sempre respawna perto É longe É que nós respawnamos na base agora Se achar uma moto aí Pega uma moto pra gente descer na moto Essa ribanceira Senão a gente vai ter que dar uma voltona É pra descer aí Eu desço atrás do carro mesmo Beleza Eu vou descer na ribanceira aqui Pra onde quer que você quer descer? Eu já desci no morro Talvez A moto dá pra descer pelo morro Em vez de ir É Por isso que eu falei Se você achar uma moto Desce pelo morro Mais rápido que pelo carro Eu desço de carro mesmo Não dá nada não Olha lá Já tô vendo a base Já Já deu pra ver a base Nossa Cara é o Carlos Cunha aí Carlos Cunha? Carlos Cunha Carlos Cunha da moto aí Os Cunha de ninguém Faz mal nome de moto O Colin Macri Não O Colin Macri É de Jali Tem lá o O que é assim cara Tinha um jogo de moto Que tinha o nome de um cara O Travis Pastrana O Travis Pastrana Não lembra? Não Já estacionei a moto aqui Onde nós morremos Pô tá lembrando O Mato Grosso do Sul Essas ruas No meio da Da catiga Você nunca foi pro Mato Grosso? Você nunca foi pro Mato Grosso? Pô lógico que eu fui A minha tia era de lá Pô Eu fiquei seis meses Foi pescar? Não cara Quando eu era criança Fiquei seis meses lá Bozinha as estradas de lá Cara com o cerrado E tal Cheguei aqui já Será que eu acerto O Ricard Sniper né Tá certo Menos um O Dio Se você ver antenas Atira nas antenas Também Antena Eles não podem chamar ajuda Tem umas anteninhas verde É uma base militar É uma base militar É uma base militar Esse carro azul É o carro que o gasto veio É o carro que o gasto veio É Calma aí moto Desliga esse motor aí Ô Dio que massa A moto demorou Eu bulei sem desligar o motor Demorou com o Yuri O capitão precisa pegar vivo Ó eu vou subir nessa torre aqui de baixo Onde tem um portãozinho lá Tem um carro com uma ponta cinquenta aqui Eu vi Tem helicópio E vou resgatar os carinha aqui Mata eles não Você vai tentar fazer tudo na surgina Antes de matar os caras Ó o gasto chegou na torre O gasto chegou na torre Ô Dio Essas duas torres primeiras Você já levou os caras? Não Ó os carinha pegaram arma pra ajudar Ah então eu já vai alertar Ih os carinha todo inteiro bala velho Já alertou já Mas é bom Aí tem mais gente pra ajudar Bora Dio Já alertou Vou tirar esse helicóptero daqui Pra nós usar ele depois Beleza Vê se ele tem arma Nossa se eu tirar arma já ajuda a gente Tem mas Tem Como é que atira? RB Cheio botão E fica bem longe Bem alto Ó o sniper da torre lá Você matou ele Não Tá Tá atirando em mim Vou lá Vou lá Ih o helicóptero já tá fumacando de novo Guarda ele em algum lugar E vem de a pé Para ele na estrada Na estrada tá de boa Acabem com ele 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 Tô dando a base Que tretando aqui velho Tô aqui também Tô atrás de você Já é Você morreu? Deu tempo pular Não 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 O helicóptero Ok Ah você conseguiu pousar Tem civil Tem civil Tem civil Deu Tô vindo um tiro aqui Do nosso lado Nossa mas da onde tá vindo esses tiros velho Ah da entrada aqui Deu Cara lá na estrada Tchau Teve sorte ó Que o nosso NPC te ajudou Seus caras tão vindo por aí Por que você deu a cara aí Sai aí É porque eu tô matando os caras Carai Você não Os NPCs Tem um monte Tem um monte ali Agora sim Os NPCs vieram ajudar Vou jogar uma granada lá Granada Tá chegando mais lá Granada É assim ó Quando chega um monte Vai assim ó Ah você pegou o carro Boa Dio Moleque Tô filmando Dio Vai Boa moleque Não Esse aqui sou eu Calma Boa Dio Você fez a limpa Emocionei 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 Fez a limpa Ali velho Eu acho que os caras vão vir aqui O reforço Daí você já arrebenta com eles Tá arrebentando o carro aqui Ah lá lá Tão vindo ó Pode arrebentar Arrebenta Não dá não Abra o portão aí Não dá Vou pular Vou pular Não dá pra abrir o portão não Chegou um carro atirando no gasto ali Chegou um carro atirando no gasto ali Chegou um carro atirando no gasto É só entrar na base Não precisa ficar no asfalto Vai parar todos os carros lá mesmo Não Esse aí são a ajuda que eles chamaram A gente tem que encontrar o cara Dio Tem que matar todo mundo Não tem jeito Até parar de vir gente Eu vou ver se eu consigo destruir as antenas Nada que reportar por o momento Continuamos com a búsqueda dos enemigos Ah lá Tão chamando Olha lá Tão chamando ajuda Filho da puta Ih vai ter ataque aéreo É eles chamaram ajuda Tem que descobrir onde tá essas antenas Vou matar todo mundo Ali a antena Achei A ver se eu consigo matar ela É a antena mesmo? Não Não, não é a antena não Vejo o quinto alvo Atividade enemiga detectada Perí o número 10 15 alvos Aqui Com eles são 20 É, tem umas antenas aí Se destruir elas Às vezes não chamam mais ajuda Isso, chegaram os caras aqui Derrubei Me derrubaram Onde mais ou menos? Lá vamos nós Ah, lá fora A gente tá aqui dentro Deixa eu ver um negócio Aperta e o cinto É só não morrer Ah, derrubei um helicóptero aqui Deu pra fazer uma baguncinha aí Nossa, eu morri carbonizado no carro Que foi tentar ajudar o gasto Tô caindo do lado do carro Na verdade Tem um cara Com 12 do meu lado Ô, Dil Você viu onde explodiu um carro no portão? Eu abri o portão com o carro Tô caindo do lado deles Mas você vem se você quiser Não, você vem se você quiser Eu tô do lado do carro pegando chama Ah, não tá bom, então Não spawne aí Os NPCs tão atirando Significa que tem gente aqui Será que o NPC vai me ajudar, velho? É isso? Pô, me levanta aqui, parceiro Você só serve pra fazer isso? Outro, outro helicóptero Ah, o NPC passou do meu lado Não me ajudou, velho Ah, ele vai me levantar sim O NPC vai me levantar Não, não levantou não Só fingiu Nossa, os caras tão invadindo a base, velho O negócio tá ficando feio aí pro cedro Nossa, vou cair aí de novo, meu Nossa Os inimigos romperam o contato de comunicação, parece Você destruiu alguma coisa? Nossa, tem cinco carinhas aqui na estrada Ah, só um bombão, só Gasto, estrada da entrada do portão Que eu passei com o carro É, a estrada lá A estrada principal A principal? Aí um foi atropelado agora por um carro que se viu Eu não nasci na estrada principal, senão eu ia te ajudar, velho Vamos deixar o marcador pros rebeldes pegarem esses suprimentos depois Peraí Você tá perto de um helicóptero que tá atirando? Não O helicóptero que tá atirando lá na base Eu tô na estrada O Dio derrubou um helicóptero, eu vou derrubar um Ô Dio, a base é nossa, né, Dio? Estão tentando invadir a base que era deles A base é nossa, Dio É Tem dois helicópteros igual É invistatórios do Aquest Ah, eles tão conversando, desculpa Seria bom pra eles, bom pra nós Bem ruim pro cartel Quem tá com o carro, tipo Eu, eu Beleza O helicóptero tá te perseguindo aí É, derrubei aqui do lado Boa Sumiu aqui do GPS É, dois na conta, né, viado Qual que interroga os caras aqui? É o Y Oi, garra Que porra é essa? Como vibe Deu a informação? Tá falando aqui Eu consigo ouvir bem baixinho, ó que jogo louco, velho Olha que louco, eu cheguei perto, agora eu tô conseguindo ouvir Que jogo louco, velho Bolito Tem um cordeiro pronto pra entrega Um borrego, vale Um borrego E agora? Tô eu? Tá já Não Pô, que massa, eu tava longe, tava bem baixinho a voz, eu fui chegando perto e foi aumentando A Activity cruzou as referências do GPS do carro com a descrição que você conseguiu com o prisioneiro Ó, conquistinha aqui Eles estão no pavilhão de caça, os boatos são de que usam esse lugar para seus interrogatórios Realizou um combate corpo a corpo a noite Ó, fala lá, mano Acabem com eles por mim Façam com que sintam muita dor Vamos voltar aos negócios Como vai, Paunucu? Penderros Cês tão mortos Ó, é assim que tem que tratar mesmo Penderros mortos Vamos voltar aos negócios Agora é o chefão É o chefão Marquei aí, ó Obtenha acesso a cabana de caça de El Polito É o chefão Primeiro chefão A gente mata ele e vai dormir Ah, lá da estrada Fogo supressor lá da estrada Supressor Supressor Mandaram reforço Tem um estojo de armas aqui Eu tô vendo um estojo de armas O que é isso aqui? Estojo de armas Acho que quando a gente pega esse estojo de armas Adiciona uma arma lá no nosso inventário, tá ligado? Bom, onde que é essa aí? A gente tem que achar um transporte Os helicópteros foram pro pau, né? Tem barco Deixa eu ver se dá pra ir pelo rio Daí Fuego Fuego Pelo rio, Dio Dá pra ir até metade do caminho pelo rio E bem mais rápido que ir de carro Onde que é o rio? É, no fim da base Contrário à estrada Tem um porto Depois do heliporto Nossa, agora o cara apagou todas as luzes aqui do bagulho Tem mais um, bem ali Opa Alguém indicou o inimigo Pô, esse carro aqui tem ponto 50, hein? Já tô começando a mudar de ideia, hein? E aí? Barco ou esse carro com ponto 50? Olha o helicóptero vendo Olha o helicóptero vendo Decide, hein, logo Olha o barulhinho das balas caindo no chão Olha o barulhinho das balas Ela não vai acertar, não Tá longe Não tem alcance Não pelo rio, então Rio? Porque tem um carro com 1.50 Mas beleza É, você que sabe, hein, ué Não, é que pelo rio corta o caminho O rio é reto, né? Só que no meio do rio A gente tem que descer e achar outra coisa Daí pra se locomover A gente rouba um carro desse rio daí O que tem aqui? Tem barco Tem bagulhinho de marcar aqui Marca aí Só um precisa marcar O que serve? Você ganha pontos Você ganha pontos E os amigos tomam conto Tá ligado? Eles vêm aqui pegado aí Ó, esse aqui tem 1.50 Vamos nesse Quem vai na 1.50? Eu sou o cara da logística Eu vou dirigir Eu vou aqui atrás Não, Gil Você vai na 1.50 Acho que não dá pra ir atrás não, hein Pera aí Vai, tem lugar Eu vou pular lá Aí Anda, vamos ver Anda, gasto Aí, eu tô aqui dentro Não, morri Morri Todo mundo morreu? Todo mundo morreu? Não, só você Só lanchado, hein? Então eu vou com uma lancha então Separada Que bosta Onde que o jogo me jogou, véi? É sério mesmo que não tem 3 Lugar pra 3 essa lancha? O que? Você sumiu? Você spawnou do bagulho? Ah, morri O jogo me matou Porque eu tava em cima em pé Aí o gasto nadou pra frente E eu morri O jogo me matou Mas eu já tô aí já Só esperar um pouquinho Eu pego uma lancha separada Tô aqui já Eu não posso ir em ponto 50 Ah, cada um com uma lancha Então Tem um monte de lancha aqui E aí Como é que o cara da logística vai guiar? Ah, eu acho que eu já sei mais ou menos É o primeiro O primeiro a esquerda A gente pega a esquerda e segue reto até o final dele Bora Só me seguir aí É, tá seguindo bem aí Não, não é aí não, véi Vocês tão indo errado Mas você falou a esquerda? Não, mas não é aqui Era outra esquerda lá É o cara da logística, né? Você falou a primeira esquerda Olha a luz disso aqui, véi Sem a visão noturna Que massa Aqui é muito raso, véi Ih, não dá não, pato Tá louco Aqui não dá não, pato O meu barco entalou Não, eu vou desentalar Eu sou motorista Eu sou motorista Vamos aí Desentalei, véi Deixa eu ver um negócio aqui Peraí Peraí É trancado, não é ponte? Ah, tem um helicóptero Ó, peguei um helicóptero É, tem um helicóptero Tá vendo? Eu sou o cara da logística, véi Não é que é errado É que tinha um helicóptero Eu sou o cara da logística O cara me matou, véi O gasto veio a uns 90km por hora, véi Passou por cima de mim Ô, gasto, carai Como que eu mato essa buceta aqui agora Que o cara agarrou aqui? Não sei, véi O gasto me matou Eu respawnei de novo Ó, eu caí do lado de um helicóptero Que vocês mataram Ah, mas esse helicóptero tá funcionando? Mas eu tô segurando o cara aqui, véi Como é que eu solto essa bosta aqui? Y, Y Y, daí você bate nele Olha lá, véi Que que é isso? Que tá fazendo? Que? 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 Esse helicóptero tava bugado, véi Ele tá destruído Esse helicóptero tava destruído É um que a gente derrubou, véi Ô, bom maluco, acho que bugou aqui Esse boneco aqui, não solta não, véi Atira o RT RT Aí você mata ele RT Analógico, esquerdo e direito Apertando Analógico, esquerdo e direito Já era Morreu RT Que é o analógico? O helicóptero tava bugado Ô, Gil, ali não é uma ponte Não dá pra passar ali? Não Ah Então vamos voltar pro carro Não, não é que ele tava bugado Ele era uma cartilhagem dele Ele tinha caído Não, ele não tinha caído não Eu entrei nele E a hora que ele começou a girar a helice Ele entrou debaixo da terra E tirou Vamos lá pegar o carro De ver aqui, ó É bug soft, né? É Vocês querem... Ah, não Esse aqui tá explodido Vocês querem ir de caminhão? Tem caminhão Mas o ponto 50 é melhor Não, o ponto 50 é melhor Tá lá no rio O ponto 50 Caminhão Só cabe doido É, a gente vai descobrindo, né? Não dá pra ir de pé É, se for de pé Tem um jipe aqui, ó Mata Não, pegar o ponto 50, pô Não vai na ponto 50 aí Não, mas tem ponto 50 no jipe Ah, mas aqui é blindado, né? O jipe é mais... Aguenta mais tiro Isso aqui é blindado Aguenta mais tiro, gasta Mas eu não quero ir com vocês Tá bom, mano Então eu vou lá pro ponto 50 Pera aí, Gil Eu vou no GPS na ponto 50 Ué, é lá atrászão que tem que ir, Gil? Não, foi Não É aqui atrás, Gil, que tem que entrar na ponto 50? Não sei, velho É Agora entrou Tá bugado Tá bugado Tá bugado É um homem elástico, velho Ah, não, velho Ai, caralho Pera aí, vamos Não, mais O que é que tá O cara é um homem elástico, velho Ah, Gil, eu não sei ir lá, não, velho Cê não quer ir? Como é que cê foi lá, velho? Ai, caralho Agora foi, agora foi, Gil Nossa, não bugou, não Aê, foi Liga esse farol aí, caralho Qual que liga? É, pai, a corizinha esquerda Cadê o gato? Gil, cê vai pegar a esquerda, hein, mano Cadê o gato com o jipe? O cara já foi, já, velho Já foi? Beleza Eu nem sei onde tem que ir É, você que acendeu a luz aí, do carro? Não, eu tô andando aqui, faz tempo já, no mapa Esquerda, Gil Nem sei onde eu tô mais Cê tá errado, Gasto Não, agora já errou Até que tava certo Pega a rodovia, Gasto Não, Gasto, cê tá errado Volta ao contrário até na rodovia Aquela rodovia da base Continua na rodovia, Gil Senão cê vai no mesmo lugar que o Gasto Não, Gasto, era lá atrás Era lá atrás Nossa, olha o cara, velho O Gasto que tava errado Nem tanto errado Que a rodovia que enganou, né Vai pegar a esquerda próxima aí, Gil É vocês aqui? É, segue a gente aí É o Gasto O Gasto tá atrás da gente Só ir reto agora, Gil, até o fim Não pega nada, Gil Só segue reto Não pega nada Se aparecer alguma entrada, não pega Só vai reto Beleza Acende a luz aí, velho Os caras não acharem que a gente ia vendido Tá aceso Ainda nem tá apagado Tô vendo a luz do Gasto, ó O Gasto tá atrás da gente, ó Ela ilumina o nosso carro Nossa, pra caralho Agora acendeu, Gil Tá vendo o sinal de luz aí Tá cruzando ou não? Uhum Pra matar? Só Não, pra matar É, tá É, ele tem luz alta e luz baixa Nossa, o Gasto se comprometeu lá Os caras, Gil Falou, amra Eu tentei atirar, mas tá longe Isso Espera um pouco Já foi, Gil Pode ir embora Explodiu já Ô Gasto, você não consegue andar sem procurar uma confusão, né, velho Os caras já chegaram atirando em mim Você escutou, né, Gil Eles passaram por vocês É, eu vi E daí atiraram em mim Tinha um monte de missãozinha pra ganhar ponto, mas vamos matar logo o cara, né É aí mesmo, Gil É, já é seis e pouco, já ali É aí mesmo Ele tá perseguindo nós, ó Espera aí Gil, você dá uma diminuída aí Calma aí, velho, vai explodir nosso carro Não Não, já foi Pode acelerar Pode acelerar Acelera, acelera Cuidado Confusão aí na frente Nossa Não é confusão, é baguncinha Baguncinha Esquerda E agora, o que? Esquerda, o alvo foi pela direita, mas vamos embora, vale Vamos pra missão Agora se vai reto, vai embora, reto É, eu segui ali no turno aí, nunca bati Segue essa estrada Na próxima direita Vai ter uma entradinha pra direita Isso, a placa já foi pro pau É difícil, pô Também está, 120 por hora, numa estrada de chão Esquerda Controlada no pezinho aí, Wharton Vai ter uma curva de 90 graus daqui a pouco E se cair, a gente cai no morro, viu Porque aqui já é morro Que morro, rapaz, tá suave A gente vai subir esse morro aqui No final do morro é o inimigo Nossa, aí é o inimigo que está aqui O inimigo que está aqui O de uma luz do carro batendo no vidro do carro dele lá Que massa O jogo é bonito pra cacete, véi Ô, gato, vai com calma aí Que é no final do morro aí Que é a casa do cara E aí, foi com muita calma aí Esquerda, esquerda Subi nessa nuvem Lá no final vai ser a casa do cara Vamos chegar de ponto 50 lá mesmo E metralhar? Não, pode ser Pode ser Vamos ver o que dá Se morrer, volta aqui mesmo Ó, já entramos na zona da área de missão já Ó, tem uma estradinha O Dio, tem uma estradinha ali, cê viu Ali atrás É que é ponto 50 na frente, véi Tá bom Vamos embora então Vamos ver o que vai dar O gasto para o carro dele e entra na pedra É aqui Volta Tá vendo? É que eu tenho que ficar entrando no GPS Porque eu não tenho um guia Não, eu falei A gente já está na área de missão Só que daí você continua andando Não, Dio Não, volta Volta a estrada Tá vendo? Eu não tenho um guia, cara Eu tenho que ficar vendo aqui os bagulhos Parou Para o carro aí Para, para Deixa eu ver o que tem aqui Porque eu também estou olhando o GPS Tem uma rua que passa por debaixo dessa coisa Então a gente tem que ir por lá e descer e passar por baixo Porque ali não tem rua Tem, Dio? Ali na frente E, não é isso aqui? Deixa eu ver É Aqui onde eu estou É essa aqui É, vamos lá Vamos embora, Dio Vamos metralhar todo mundo A gente não tem para onde fugir É aqui A gente não tem para onde fugir, velho É só entrar nessa casinha e vir É, a gente vai invadir aí E sair atirando que nem você falou Cadê? Cadê os cara? Ué Nossa, foi um trollado Não tem ninguém Tem um helicóptero ali, ó Tem que entrar na casinha ali Bota na porta, né? Entrar na casa vai ter um laboratório lá no fundo dela Lá que os cara vão estar, eu acho O Dio usa lencinho no pescoço, velho E vem falar de mim Ó, tem coletável aqui Cada um tem que pegar Aonde? Já estava brilhando, agora não está mais Ah, eu estou seguindo Desculpa, o outro aqui Não está funcionando mais, já era Ô, Dio, Dio, Dio Chega aí, ô Garça, chega aí Olha essa onça aqui, velho Que louca Puta que pariu, velho Tomando o Cubisoft Olha isso, cara Que massa Valeu, seus viados Nossa Vai, tem que achar uma entrada para o laboratório Aqui tem um macho, aqui, ó Tem que ser descendo aqui, né? Sempre na direita, aqui, ó Vem ver com quem o cara é casado aqui, Dio O tal do bicho que a gente vai matar ele Olha a foto dele com a esposa É, o tal do Mula Olha a esposa do cara, velho É bem Bahia, mesmo, né, velho? Está escarlando É bem Bahia, mesmo, né, velho? Nossa, olha o cara, velho Olha, escarando Aqui é difícil, hein Se der a cara, os caras arrebentam com a gente Tem que ir com calma Não dá nem para dar um tiro de bodoque Para ver onde os caras estão, velho Pois é, não tem habilidade lá, será? Eu estou quase mudando a minha metralhadora Para uma doze, velho Olha lá a manhã do cara ali, ó A gordinha Você foi bonzinho, gordinha Olha o tamanho da coxa dela, velho Olha o tamanho da coxa Olha o tornozelo dela lá Pode abrir? Não, calma Vamos ver o que eles estão falando Mete granada lá dentro, velho Tem que pegar o cara vivo, não? Deixa eu ver Ah não, esse cara tem que matar É alvo Pô, está torturando o cara, mano Vamos entrar logo Tá bom Como você vai me fazer chorar? Eu tenho Peguei um Vocês tem granada aí? Eu tenho, eu vou jogar Granada! Fica todo mundo com a mãozinha aí Olha lá, jogou no pé aí Sai daí Não, essa não fui eu Nossa, valeu aí Essa não fui eu Foram eles Foram eles Foi, foi o Thiago Claro que não A minha foi lá dentro Claro que foi Você está dando risada aí? Eu dei risada porque eu estava longe E vi os 6x2 caindo Não, está na live aqui A minha explodiu em cima da mesa Ah, caralho Eu estou no chão ainda, cara Estou no chão Os dois com a mãozinha esticada ali Eu vi que foi o C que jogou Eu joguei em cima da mesa A minha caiu em cima da mesa E tem um cara com ponto 50 lá, ó Olha, o Thiago caiu O gás caiu Bom, agora não é que consegue passar Granada, come mierda culeros Vai, vai Salve ele aí com o dano de cobertura Ah, porra Que tal não me deixar levar tiro na próxima vez? Nossa, o cara tem ponto 50, velho Ih, ué Ah Pera aí Pera aí, vamos ver se ele volta Não dá pra dar pause, né Será que ele consegue lutar? Caiu tudo Ele caiu no grupo também É que ele está com lag Por isso que a granada Pra nós aparece que foi ele Mas na live dele não é ele Caralho, o cara não para, tio É, pior que não pode nem matar, né Vamos ver aí Que buga lá É Esperar o gás voltar Esperar ele voltar Vê se ele está online Chama ele Uma vez a gente estava jogando o breakpoint Ele estava atirando a gente da estrada Mas pra ele não aparecia que ele estava atirando a gente da estrada Era lag, tá ligado? Sai aqui fora da sala Vem aqui fora da sala É que a personagem Se eu for aí fora Fodeu Ela vai vir Ela está parada agora Pode chamar ele Eu acho que vai fechar a porta aqui Não dá, não dá, não dá Chama ele aí, Pacal Será que a mulher dele acordou? Não, está entrando já Beleza É só matar essa mulher aí A gente já pode ir dormir Legalzinho o jogo, né, tio? É o vídeo Se ele tivesse as mecânicas do outro Ia ser bem melhor que o outro É que o outro tem muita mecânica legal Mecânica de escalada De cura De... Tem... De beber água Aqui não tem nada Aqui nem beber água Tem o drone lá Então Sniper americano Sniper americano Mas o jogo é bonito, ó As mochilinhas tem detalhe Tem detalhe Tem sinalizador, cara Não tem sinalizador Tem, né Que ele solta pro céu, né Ah, não Ah, não Tem Agora que eu vi, cara Vê aí Que eu tô dando cobertor Tem drone de... Tem um dronezinho Tem Drone de tiro? Fica na... Tiro? Não, drone médico Pra você se ressuscitar Ah... E sinalizador É a habilidade? É o drone Você tem que ocupar ele no máximo Um ranking Todas as habilidades de drone Aí você libera ele Ixi, é difícil, hein? A gente tem que ficar pegando aqueles pontinhos Ó, a mulher tá vindo, Gil Caralho Fodeu Ah, não Ela foi lá no cara Mataram o cara Não adiantou nada O gás queria invadir Ô, Gil Qual que é a parada Da... Do sinalizador É a habilidade? É Tem item Como é que usa? Item Qual botão que usa? Sinalizador Não sei Preciso... Preciso de nível 10 É, pra atrair ou... Redirecionar forças inimigos Pra um local específico Ou pra gente se achar também, né? Pra se achar também Ele vai voltar mesmo? Ele tá online aí? Deixa eu ver Vai, vai Falou pra... Pelo WhatsApp Ah, é Ah lá, ele já tá no jogo aqui Tá falando A gente tem que ingressar No jogo dele, então? Não Ele falou pra convidar Eu no jogo Vou convidar Não dá convite Convidar pra party Oxe Chamei pra party Já também Ele tem que arrumar Essa nate estreita dele, cara Tem que conversar lá Com a provedora Lá e Pedir pra liberar 75G já, viado Nossa Já deu pro mês inteiro Cara, agora eu fiquei interessado em Em jogar aquele predador aí, viado Não E sabe que eu tava Mudando de assunto de novo Sabe que eu tava achando interessante Nesse jogo Que eles Essas paradas aí Incentiva você ir atrás dos pontos Lá no outro não tem isso O outro simplesmente Você vai jogando Vai ganhando Tá ligado É que você upa Daí É E aqui ele te dá Os locais onde tem ponto Pra você ir Pra você upar Massa isso aí, véi Comboio Essas coisas Tá ligado Só falta Será que vai ter que sair O cara hostear de novo Aí Aí tem que fazer a missão É, mas apesar que a missão É só entrar no barraco Aqui, né Pode ser Fala pra ele que a gente vai sair Mas ele não tá conseguindo Nem entrar no grupo, velho É, não tá nem na pare Calma aí Reiniciei meu roteador 4 horas atrás Ele já tava com problema antes Tô na app do celular Não tá entrando no grupo Ele falou Vamos sair do grupo E você chama de novo Só do grupo Do jogo não Aí você chama todo mundo É Só avisar, Gil Que você tem que incluir O áudio de novo Aí Eu já incluí Agora ele entrou Beleza Eu quero entrar no jogo Mas cadê o jogo? Ah, tá falando que tá offline Porque pra mim aqui Quem criou o jogo Foi o Brisado Aí tenta Entrar, conectar no jogo Vocês dois não conectam Eu vou ter que sair mesmo É A gente vai sair do jogo E Entra de novo Vocês completaram a missão? Não Não A gente tá esperando você Na verdade era você Que era pro seu host Não sei porque o Brisado Entrometeu Engraçado que parece Que a gente entrou no jogo Do A gente entrou no jogo dele Por isso que quando ele saiu Migrou o host Só que migrou pro Brisado Que loucura A sessão do jogo não está disponível É porque agora a gente saiu Agora você entra aí Que a gente ingressa no seu jogo É É só continuar campanha Coloca aperta Continuar campanha e iniciar lá Pra mim tá offline É isso mesmo? Continuar campanha Pra mim tá aparecendo assim Offline Ó Gás Esse jogo ele fala ali Nath aberto Fica até verdinho O teu tá aberto né Gil? Do lado direito Lá tá vendo? Do lado direito Lá Debaixo do Da Gamer Tag Gamer Tag Status de Nath Offline Não tô jogando com vocês Faz assim Gás Sai do jogo Reinicia o videogame E volta Status de Nath aberto A gente vai esperar o Gás Ó Gás tô jogando Disponível Gil O Gás tá jogando Não sai não Gás Sai não Já dá pra se juntar com você já Já dá pra se juntar com o Gás Não dá Incapaz de ingressar na sessão Ah E agora? Agora tá indisponível Você está em menus É em menus Veio convite aqui Ingressando na equipe do Gás O Gás saiu perto da casa? O que? O jogo saiu perto da casa? Não Você não iniciou Lá na base Lá na base Aí pronto Deu pronto aqui 3, 2, 1 Agora vai Agora vamos voltar com a arma podre Sincronizando com o Roche Então Gil Mas esse a gente já não pegou uma arma boa Lá no inventário Voltou pra base A gente tem que voltar tudo então De carro de novo A base tá cheia de mente ou tá vazia? Fazer um clipezinho depois do homem elástico? Nossa Ah velho Eu não sei que hora que eu dei uma cuspida Eu cheguei até cuspida e ri Nossa voltando pra nossa base Mas tá perto Tem helicóptero aqui não? Não né? Aqui onde a gente começou o jogo Mas tá perto Nossa é do lado É Do lado velho Espero que essa coisa tenha gasolina Vai entrar aí Não pode ir Eu vou pegar uma motoca Alguma coisa Ah não tem motoca não Gil Falou Volta aqui Falou aí otário Ah eu vou com o gasto O gasto nem montou ainda O gasto tá paradão ali ó Ô Gil Tenta descobrir qual que é o botão da buzina Eu sei que tem um botão da buzina Ué O gasto tá aqui velho O gasto tá aqui velho É aí agora vamos Ele caiu do grupo? Não Ele não tá falando nada O cara é corajoso velho Em cima de uma montanha Correndo a 100 por hora Calma é que é na entradinha aqui já hein Nessa aqui mesmo? Não era Era na outra Eita porra Não vai dar lá na casa aqui não? Para no engano aí Para no engano Eu faço o meu próprio caminho Eu faço o meu próprio caminho Puta que pariu Eu faço o meu próprio caminho Sai Eu não tô vendo nada Que eu tô em outro carro É isso Já estamos chegando na casa aqui Ah é uma rua bem Simulosa Deixa eu ver Ali Esquerda Vamos matar aqueles Bandido lá e E dormir O gasto tá lá na onça Tô aqui já gasto Vambora Onde que é gasto A escada Do outro lado O Dio já desceu Eu já vi o cara Entrando aqui Achei que ele tivesse descido Vocês querem Que na hora que abrir a porta Já jogar uma granada Pegar as de surpresa Se fizer bem sincronizado Não Pode ir Pode ir lá então Vou ficar por aqui atrás Tá Quando você abrir a porta Você fala Fala um, dois, três Ah ele não tá falando Ah tá Tá falando Ó a gente fica na minha frente Levei dois Boa gasto Pegou o ponto 50 Boa gasto Pode invadir O ponto 50 caiu Yuri está morto Cai, cai Temos um vilão a menos O cara tá vivo lá ainda Ele tá atirando Tá não Tem ninguém atirando Ué Derrubaram o gasto A gordinha fugiu Não Ela morreu 5.50 Com a granada Mas cadê ela Acho que ela fugiu Ó tem alguém fugindo Verdade Corre atrás Corre atrás Fugiu Fugiu Vamos correr Vamos correr Não sei por onde Ah aqui uma escada Tá cheio de cara aqui Tá cheio de cara aqui embaixo Corre lá Tem que matar aquela gorda lá Não é a gorda que fugiu Quem fugiu foi o cara Tem uma escada que desce aqui O cara bugou aqui A saída Passou Ah o Yuri morreu Só que eu caí Tem dois caras aqui Tem dois caras aqui Joga granada aqui dentro Joga granada aqui dentro Tem dois caras O Yuri morreu Granada pro seu lado esquerdo Isso Ah o cara escapou da granada Ele pulou Nossa é um tiro Tem um tiro no pente Caia No cantinho No cantinho esquerdo aí Boa Aí Acabou Pode me salvar Esse aí é o Yuri Morreu Cadê o seu então? Não O gás tá aqui já Desculpa aí Eu achei que você tinha visto É o nômade de novo Desculpe essa interrupção Olha o que ele fazia Cara Olha isso É tipo Bahia mesmo É Bahia É tráfico de órgãos Cara Olha isso Que bizarro Aí ó Beleza Fizemos as seis missões Dessa área Matamos um já Um dos Cabeça Um cara enforcado Nossa Dentro da jaula Escuta Eles mandaram reforços Na hora que a gente for sair Tem que ficar esperto O que que tem nessa área aqui Pra fazer mais nada? Essa área a gente matou o principal Já Agora a gente vai voltar pra nossa base E dormir Talvez nem precise voltar pra base Só vamos ver se tem inimigo aqui E a gente sai Tá ligado? Matamos o primeiro chefão do jogo Uhum Eu conquisto Aí os cara aí Aí os cara aí Cuidado que eles chamaram o reforço Temos um vilão ao menos Temos um vilão ao menos Eu vou pegar Ah, esse aqui é pra marcar Ah, esse aqui é pra marcar Cuidado aí Tem gente aí Tem que tomar muito cuidado Só que eles ficam de tocaia nas portas Lá fora Lá no fundo da casa Aqui, ó Tá, e vai pra lado direito da casa Você tá caído? Tá Tem quantos caras aí? Só Mas tem um monte de madeira Dá pra você me levantar Atrás do monte de madeira Tem um helicóptero pra gente ir embora Vambora pro helicóptero Vai ser o helicóptero que os caras vieram Não, já tava aí esse helicóptero Esse Esse aqui Ó, que bonito aqui, véi Vou tirar uma print aqui Antes de dormir Chega aí, galera Do meu lado aqui Esse capim aqui, ó No capim, Gil Aí Fica mais juntinho Aí Do outro lado, garoto Do outro lado, garoto Bom demais, véi Certo é tirar a print de costas Só Pro fundo lá Olhando pra lá Pode ser Pode ser também Aí vira assim, ó Daí fica a paisagem no fundo Chega mais pra trás Chega mais pra trás aí, Gil Você agachado não vai, garoto Por causa da câmera Ah, eu uso o drone Pode ficar agaço Eu uso o drone Tô louco, Gil O que você tá fazendo aí, Gil? Tô louco, Gil O que você tá fazendo aí, Gil? Tô louco, Gil Um pouquinho mais pra sua esquerda, Gasp Que daí você sai na foto É, só tem que ficar de frente agora com o meu drone Tá muito esquisito ser ajoelhado teu aí, Gil Não tô ajoelhado, não? Parece que você tá cagando Ah, aqui você tá cagando, véi Tá ajoelhado Ah, deixa quieto Acabou a bateria do drone É a pira ainda Vamo embora Só se vocês quiserem tirar Vamo pular de paraquedas aí mais uma vez? Pode ser na hora que a gente estiver chegando na base Quer que eu guie o Gasp Pra você pular de paraquedas? Pra dar uma conquistinha de 10 Eu acho que eu já tenho Entendido, eu piloto Cadê o Gasp? Já saiu? Vocês podem me guiar onde é a nossa base? É aqui pertinho, não era? Você falou que era aqui pertinho Deixa eu ver se eu consigo lembrar Ah, é que eu tô de lado É aquela fumacinha ali, ó Fumacinha? Direito Deixa eu ver Peraí Direito Era aqui pertinho, véi Não era longe daqui Vai, não, vai Anda, eu não sei que lado você tá indo Porque eu tô de lado Se for essa fumacinha que eu tô vendo aqui na família Vai, direito, direito, direito Direito Direito, direito, direito Direito, direito, direito Direito, direito, direito Aí, reta aí Ah, é depois do bico ali Agora eu já sei onde é Vocês vão pular paraquedas e eu vou voar bem alto Ali, ó, já deu pra ver ali, né? Pula Tô bem no meio, ó Pra vocês pular ser agente Geronimo! Vai, Gasp Claro, né? Aperta o A, Gasp Pra usar o paraquedas Geronimo! Parkour, né? Parkour não Não, Geronimo é quando você pula Eu acredito que o Dio Olha lá que legal Os caras Ah, meu Deus Sim Ô, Dio Dá pra ver o paraquedas aqui no helicóptero, velho Até a sombra do paraquedas Que jogo louco, velho Olha isso Foder Quase desceu aí, hein? O paraquedas amarelinha aí É, agora a gente pode sair da sessão e dormir E foi massa pra caralho, velho Que jogo massa Curti pra caralho, velho Na moral mesmo, é muito mais legal jogar em grupo do que sozinho É, é, boy Nossa, muito massa, velho É, boy Opa, é, boy Ó os caras Tá dando só o paladio É, boy Não, né? A gente não é o brisado, não Ele tá tirando print Certeza que ele tá tirando print Pô, eu fiquei com vontade de comprar o drone de médico, cara Ah é, antes disso aí eu vou ver o que dá pra fazer Aqui nas habilidades eu tenho 19 pontos Eu vou pegar um de físico Vigor Eu vou pegar vigor, cara Porque eu tô morrendo muito fácil Indolor Aumenta a duração da resistência ao dano Eu vou pegar isso aqui Indolor Tô caindo muito fácil Dois tirinhos já caem, velho Ah, e não é o B O que que volta mesmo? Tem quantidade de ressuscitação que você tem? Tem Ah não Aumenta a quantidade de vezes que meus Colegas de inteligência artificial podem me ressuscitar Isso aqui é inútil É inútil Só vai ter Vai ter um Porque quando a gente jogar E o brisado não tiver Vai ser Vai ser IA Um dos nossos parceiros vai ser IA Eu acho, né Bicho, eu tô comprando tudo de vida, velho Não quero nem saber Ah Não deu pra comprar tudo de vida, não Preciso ter Dois mil E pouco Que eu não tenho Ah, velho Pô, como é que vocês conseguem voltar a parada? É só colocar pra cima e pra baixo, né? Aham O que que você tá comprando aí? Uh, tem até zoom binocular, velho Tudo é comprado aqui, velho Eu vou comprar Eu vou comprar Um nível em cada habilidade de físico Pra desbloquear a habilidade épica Reduz o tempo de recuperação de vida em 20% Muito bom Ah, você comprou um Vigor então também? Um Vigor e um Indolor E um Corrida Silencioso Copiei 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 bonito agora AK doce Ah, tem K-47 agora? Drone Bateria Caraca 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 Aham Apoio rebelde Tem apoio rebelde Morteiro Segura RB No jogo Para abrir a roda de ordens E usa o apoio rebelde Vamos ver essa porra de morteiro aqui Esse morteiro é interessante Complete uma missão secundária Ah Tem que completar uma missão secundária Para melhorar ele Mas a gente já tem um morteiro Viu, Gil? RB E morteiro Risca de distração Qual que é o botão? Eita, 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 cusão Eita, 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 eita A isca é uma opção Que que tá acontecendo aí, véi? Tá sendo invadido? Nossa, você falou que tinha morto Eu apertei pra ver Nossa, eu acho que eu sobrevivi O Gasto e eu sobrevivemos aqui Por milagre, véi Não, acho que não tem fogo amigo Acho que não tem fogo amigo, não É 120 segundos o bagulho Pra carregar Ah, não tem fogo amigo Isso aí ajuda, hein, Gil Você soltou o morteiro aí pra ver? Não Mas eu vou Pra que que eu vou Tenta soltar aí pra ver Não, falta aí só pra ver se dá pra 77 segundos 77 Ah, então é um só, né É um por todos Todos por um Mas cada um É Mas vale a pena, véi Esse morteiro aqui dá um Quando a gente vai pegar os comboios Na estrada, tá ligado A gente pode pedir ele O Gil, é uma boa pra pegar o comboio Na estrada, véi Nossa O comboio Não é pra pegar Não é pra obliterar, né Não, o comboio Não viu que a gente matou e colocou lá o sinal Deu certo no mesmo jeito Então tá bom Deixa eu ver Não, peraí que eu tenho mais habilidade aqui Ah, não, gastei tudo Oxe, eu tô no nível 6 já Valeu aí, rapaziada Fecha a live Valeu Gasta aqui Falou, abraço Ô, olha o sniper com o gás pegou, véi Cheio de camuflagem Ah, o gás é todo diferente, né, véi Não, é só você Eu abri as caixinhas de item lá E eu peguei umas pinturas Você vai em editar a arma E aí tem como você colocar a textura na arma Ah, que massa Você colocou tipo de zebra, né Que massa Tem como você colocar silenciador em arma Que não tem silenciador A partir de editar Já saí, já Ô, Dio, a AK-47 é boa? É melhor do que aquela que a gente tava? É melhor que o fuzil de assalto, a AK-47? Aham Vou pegar ela também Eu achei Não, mas o ruim é que a mira dela é muito telescópica Ah, mas tem dois tipos Tem a dele e a dela A dele e a dela Não É, só trocar depois também, eu acho, né Não, mas elas são bem diferentes, cara A dela A dela é bem diferente Vamos ver como é que é Peguei ela Só que ela não tem mira Pô, é bom mesmo, hein, véi Calibre alto, né Gostei também Só que tá com uma pinturinha feia Vou Encher nisso aqui Só que essa aí é a AK-47, né, meu Podia ser a AK-45 Pente alongada Ô, Gas Como é que faz pra equipar? É a arma do El Polito Que eu peguei aqui Tá, eu equipei Mas como é que faz mesmo pra editar? É o X Arsenal Ah, a arma dele não dá pra editar Não aparece a opção editar Jogamos 5 horas e 20 minutos De Goste Massa Uau, as linhas Aqui, Gas É a arma do El Polito Acho que você deve ter ela também Olha o Gas Já mexeu todas as camuflagens das armas É bem gay, né Mas o negócio dela é bem forte Eu vou com ela mesmo Foda o louco Tem 16 horas já Jogo? É Você tá doido É, eu jogava ele sozinho Mas vou falar pra vocês Isso aqui tem que jogar em grupo É outra coisa Teve uma hora que eu cuspi Dando risada Eu não vou lembrar agora Eu vou voltar a life depois Mas eu cheguei cuspi Olha lá Ah, vai Olha lá Você foi em estatística Tem lá Encapacitações sofridas Pra ver quanto você foi lanchado Eu tenho 17 E eu? Eu 24 Ah, então você tá mal, hein, Gil Que eu joguei muito mais que você, velho É, mas o gasto tem 25 Oh, louco Esse é meu esquadrão, hein, caralho Eita porra Pô, esses bagulho E denunciam a gente mesmo, hein Essas estatísticas aí Denunciam a gente Que jogo legal, velho Na moral Foda é o brisado, né Ele é turista A gente pode jogar sem ele Ele não vai querer zerar com a gente, não Vai ser só nós três mesmo Aí quando ele quiser jogar Tá convidado pra jogar, né, Gil Pode entrar Vamos ver se a minha mira tá em dia Ó Que mira, rapaz Você saltou de paraquedas três vezes, pato Tô vendo suas conquistas, Felipe É, mas é... É, mas é... Jogando sozinho Soltar de paraquedas é foda, né Eu vou soltar mais um antes de ir embora Ô, Gás, se quiser soltar mais um antes de ir embora Tem uma pedra aqui Dá pra soltar aqui, ó Vai contar mais uma vez pra você Vem aqui, ó Antes da gente sair O Gil perdeu Caraca, você já jogava o jogo em 2018, velho É, eu comprei ele quase no lançamento 2017, ele, né Que gastou Ó, pedra Aqui, ó É... Pô, suas conquistas de 2018 mesmo, velho Essa aqui, ó A gente vem correndo Pula e solta o paraquedas Deixa eu ir primeiro pra você ver Pula mesmo? É o A E depois A de novo Pra abrir Morri Ah Mais uma encapsulação aí na sua conta Eu... Eu só tenho um paraquedas Ô, Gio... Ô, Gio... Isso é foda, né, velho Isso é foda É, Gás, quando você for na casa dele Você dá um cascudo nele Um cascudo no teu irmão Como é que vocês saem Pra não perder o progresso? Eu aperto o Start Ah, Start Ah, tá Sair pro menu principal Ó, o Gás ficou bravo, velho Saiu Mais uma Incapacitação Na conta aí Não deu nem tchau pra gente, velho Caralho Ô, Gio, mas eu não trolei, não Eu pulei Eu soltei o paraquedas e tudo Eu não fui pra trolar Ai, caralho Falou, Gio, uma boa noite aí Falou 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 Falou